Por que as Ilhas Britânicas são o berço de tantas obras fantásticas? Dando na literatura, no cinema, em RPG, em games e outras mídias. Então esse foi o assunto que eu conversei na palestra que abriu os trabalhos da semana de web palestras do curso de letras da Uniplan, onde eu tive a honra de abrir os trabalhos e eu vou passar aí para você conferir, tá? Foi uma hora de bate-papo sobre esse percurso da literatura fantástica desde Beowulf até as distopias de 1984 e Admirar Mundo Novo. E depois disso teve mais uma hora de eu respondendo a perguntas variadas, muito interessante também se você quiser assistir, com conteúdo relacionado a dicas para onde você tem que começar a pesquisar ou se você quiser começar a escrever literatura fantástica, quais são as obras indicadas aí, tanto na literatura inglesa quanto também na literatura fantástica brasileira, beleza? Então está aí uma hora de apresentação dos slides, mais uma hora de responder as perguntas, tá? Então divirta-se aí e não se esqueça de também conhecer as outras palestras que estão rolando lá no evento da Uniplan, no canal deles, eu vou deixar o link aqui embaixo para você conferir, que inclusive vai contar com a palestra da professora Renata Filipov sobre Edgar Lampol, beleza? Então divirta-se aí e vamos para o vídeo. Bom dia a todas e todos, meu nome é Graciane, eu sou professora de literatura, professora adjunta de literatura do curso de Letras Uniplan. Hoje tenho o prazer de dizer que iniciamos o ciclo de palestras do Ensino e Atualidade dos Estudos Literários. Estamos realizando a primeira transmissão ao vivo para o YouTube e para nos dar a honra de inaugurar essa atividade em um momento de aulas remotas e emergenciais, temos o prazer de apresentar nosso convidado, que é doutor em literatura comparada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em literaturas de língua inglesa pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, especialista em educação à distância pelo SENAI Rio de Janeiro, especialista em literaturas de língua inglesa, bacharel e licenciado em língua inglesa e literaturas correspondentes pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Desde 2009, atuando como professor associado de língua inglesa e literaturas de língua inglesa na Unidade Acadêmica Especial de Letras e Linguística da Universidade Federal de Goiás e Regional de Catalão, onde também é professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem da Regional de Catalão da UFG. É membro fundador dos grupos de pesquisa Estudos do Gótico, do CNPq, e Nós do Insólito, Vertentes da Ficção, da Teoria e da Crítica, CNPq, que reúne pesquisadores e pesquisadoras de diversas universidades do Brasil. É autor do livro Literatura Inglesa para Brasileiros, curso completo de Literatura e Cultura Inglesa para Brasileiros, que também é indicação bibliográfica do nosso curso. Ele é editora Ciência Moderna. Suas pesquisas se concentram nas áreas das literaturas de língua inglesa e da literatura fantástica. É criador de conteúdo ao canal do YouTube, fantasticcursos, youtube.com, barra fantasticcursos, e do blog fantasticcursos, fantasticcursos.com, onde oferece conteúdo de cursos e consultoria sobre o fantástico na literatura e no cinema, nas vertentes da fantasia, gótico e ficção científica. É um pesquisador e professor que tem presença de relevância em pesquisa de iniciação científica e trabalhos de conclusão de alunos do curso de Letras Uniplan. Além de participar de algumas atividades de pesquisa e extensão nesse sentido. Queremos aqui agradecer a gentileza e a generosidade com a qual recebe nossos convites sempre. Sua palestra conversará sobre literatura fantástica em língua inglesa, de viúvo ao gótico vitoriano. Com vocês, Alexandre Meirelles. Bom dia a todos e todos. Bom dia, gente. Estão me ouvindo bem? Bom dia. Mais uma vez, agradecer várias vezes a ela também. Agradeço também para reforçar o convite, professora Nívia. Obrigado, Graciane e Nívia, pelo convite, para poder estar aqui nesse bate-papo. Bate-papo fantástico, de fato. Vai ser sobre literatura fantástica. Agradeço desde já a presença de todo mundo aí. Obrigado. Bom dia a todos e todas. Começar, gente. Eu vou fazer esses comentários ao longo também da fala. Mas lembrar nesse ponto inicial que vai dar tempo de responder às eventuais perguntas ao final. Então, por favor, nesse momento, dá uma olhadinha aí na sua janela, aí no Zoom, vê se está tudo bem, se o seu microfone está desligado, de forma até que não atrapalhe a compreensão do que eu vou falar junto às outras pessoas, tá bom? Então, dá uma... Porque sempre o cachorro vai latir, a sua mãe vai chamar, alguém vai dar descarga, o telefone vai tocar. Então, se liga aí, vê se o microfonezinho, o ícone está desligado para a gente bater papo. Outra coisa também, não se desespere, não vou matar ninguém de fome. apesar da missão ingrata que a Graciane me deu, que é de falar de 15 séculos de literatura em uma hora, mas, beleza, vai dar tempo. Eu estou falando isso porque se eu for falar, conforme for, isso vai até de madrugada. Mas relax, vai dar tempo, não vou matar ninguém de fome, vai dar tempo de falar perfeitamente. Então, você vai ter mais ou menos de 40 minutos, uma hora de duração. Então, por volta de 11 horas, a gente já passa para as perguntas, beleza? A partir do título que a Graciane me deu, do Fantástico, de língua inglesa, do Beauf até o Gótico Vitoriano, a gente já vê bem que o escopo aqui vai tratar especificamente da literatura inglesa, mesmo porque, como eu falei, só aí dentro já tem um volume que já ultrapassa 15 séculos, que a gente vai abordar aqui brevemente, tá? E o que é interessante a gente notar é que, à medida que eu vou falando, eu vou mostrando como é que todo esse percurso está conectado, tá? Uma coisa vai puxando a outra, beleza? E outra coisa também, antes de começar, é que tudo o que eu vou falar aqui, os pontos que eu vou passar, também estão contemplados em vídeos diversos lá no canal Fantástico Cursos no YouTube. Então, caso você não tenha inscrito ainda, depois, quando acabar aqui, vai lá no YouTube, Fantástico Cursos, vê lá que tem um ponto, inclusive tem uma playlist específica chamada Fantástico nas Ilhas Britânicas, e também tem lá uma série de vídeos sobre o que é gótico, o que é fantasia, o que é ficção científica, tá? Onde eu vou detalhar, está desmiuçado as questões que eu vou falar aqui brevemente, beleza? Então, vamos que vamos, Graciane e Nívia, vamos lá. Vou começar aqui, gente, compartilhando a tela, tá? Beleza? Estamos aí, deixa eu só marcar aqui para poder também ter o controle para fazer a passagem, das aqui da questão da seta, só para poder mostrar a tarefa, beleza, que a partir daí eu consigo mudar aqui, tá? Bom, gente, o que a gente vai falar aqui é o seguinte, eu vou passar, como o Tito está falando, a gente vai pegar desde o Beufa até o Gótico Vitoriano, e aí eu vou desobedecer um pouquinho só a Graciane, que ela falou para eu ir até o Gótico Vitoriano, mas eu vou, até mesmo porque está conectado, eu vou entrar brevemente no século XX, porque são coisas que aconteceram no século, no final do século XIX, acabaram também espelhando para o século XX, tá? Então, Graciane, desculpa, eu vou desobedecer só um pouquinho que eu vou adentrar, tá beleza? Bom, deixa aí eu começar aqui passando, gente, vou falar o seguinte, fantástico na cultura e na literatura inglesa, o importante a gente ter em mente primeiro é o que a gente vai abordar aqui, o que eu vou tratar ao longo desse período, eu vou falar aqui das Ilhas Britânicas, porque isso é essencial, isso é algo que eu sempre coloco no início das aulas de literatura inglesa, lá na UFG, que é o Buscatalão, é que é fundamental entender como é que esse símbolo da ilha está presente como formador mesmo, constituinte da literatura inglesa, tá? Vou falar também um pouco da fantasia, falar do gótico, da ficção científica, também nesse processo, tá? Ou seja, eu vou abordar aqui as principais expressões, vamos dizer assim, da literatura fantástica, lembrando que aqui eu estou usando literatura fantástica em que sentido? Ela é literatura fantástica nesse sentido mais lato, mais amplo, quando você pensa em literatura fantástica, é essa ideia mais ampla que você tem na sua cabeça, ou seja, é um grande termo guarda-chuva sobre o qual vai lenda, mito, fábula, conte e fadas, ficção id, e tudo mais, tá? Então, é nesse sentido amplo. Lá no canal Fantástico de Cursos tem vídeo específico que explica a diferença entre o fantástico, modo fantástico, que é esse que eu vou tratar aqui, e também o gênero fantástico, que aí já é um corpo de narrativas que apareceram no final do século XVIII, tá? Mas aqui é o fantástico nesse sentido mais geral que todo mundo entende, beleza? Que, por vezes, às vezes, na mídia aparece como ficção especulativa, só que ficção especulativa tem umas diferençazinhas em relação à literatura fantástica, também tem vídeo lá sobre isso, tá? E aqui eu vou usar o termo literatura fantástica por ser o termo mais conhecido, show? Ou seja, aqui eu não vou falar de weed e tal, eu devo comentar ao longo da fala. Vamos que vamos, meu povo. Então, quando eu falo aqui das ilhas britânicas, vamos primeiro conhecer o cenário, né? O local onde esse fantástico tanto se disseminou, esse fantástico em que tudo se espalhou e que vem influenciando de forma decisiva a literatura fantástica ocidental em termos de produção, tá? Tanto na literatura como no cinema, como de games, em quadrinhos e tudo mais. Então, é importante a gente ter em mente quando a gente está falando das ilhas britânicas, aqui já começa a questão importante a gente, nesse início, contextualizar exatamente do que a gente está falando, porque acaba atravessando diferentes termos, termos políticos, termos econômicos, termos administrativos, tá? Em termos geográficos, o mais básico é que, quando eu estou falando aqui de ilhas britânicas, temos, como vocês estão vendo na tela, temos duas ilhas, que é a ilha da Bretanha, essa aí amarelinha o todo, e à esquerda tem a ilha da Irlanda, né? Ou seja, são duas ilhas, também no meio, entre elas, não sei se vocês vão ver, mas no meiozinho entre as duas, tem uma ilhazinha pequenininha que também faz parte desse conjunto das ilhas britânicas, tá? E aí, por que exatamente uma parte da ilha da ilha da Irlanda está com essa corzinha diferente, semelhante à da Bretanha? Porque aí a gente já entra nessa questão da constituição administrativa das ilhas britânicas, né? Por quê? Porque nessa ilha da esquerda, da ilha da Irlanda, uma parte, uma Irlanda, vamos dizer assim, faz parte do chamado Reino Unido, e ao passo que a outra parte não, ela é um país independente, independente no sentido de que ela não tem ligação com o Reino Unido, obviamente apenas em questões comerciais e culturais, tá? Mas, então, quando a gente chama do Reino Unido, o Reino Unido, nome oficial, Reino Unido, da Grã-Bretanha, Irlanda do Norte, Então, quando a gente, eu tenho certeza que quando você pensa em Inglaterra, a bandeira que vem na sua cabeça é essa primeira aí em cima, né? A famosa bandeira do Reino Unido, que, na verdade, está congregando, está reunido todas as... Vários países ali dentro, tá? Então, quando a gente olha para a bandeira do Reino Unido, está misturado aí dentro diversos países que compõem o Reino Unido. Reino Unido é um termo político, administrativo, tá? E foi sendo montado ao longo dos séculos, tá? Gente, tem alguém com o microfone aberto aí? Dá uma olhadinha que está passando para cá, tá? Então, confere se o microfone está com o simbolozinho fechado. Então, tá. Quando eu estou falando que a bandeira do Reino Unido reúne diversos elementos, porque, por exemplo, a gente pode olhar na direita, na esquerda, a bandeira da Inglaterra. Essa bandeira da Inglaterra a gente vê em Copa do Mundo, em Olimpíadas, quando você tem... Aí, sim, cada país vai lá fazer a representação de sua nação, tá? Chama muito a atenção o fato que a bandeira da Inglaterra é branca com essa cruz vermelha no centro. E a gente já entra até mesmo nessa composição como é que a própria bandeira já traz elementos fantásticos, elementos sobrenaturais, tá? Essa cruz aí da bandeira da Inglaterra faz menção a São Jorge. São Jorge é o patrão da Inglaterra. Isso é muito interessante, por quê? Quando você pensa em Inglaterra, qual é a imagem que vem na sua cabeça, né? Provavelmente é de reis, rainhas, castelos, reatu e tudo mais, tá? Então, qual santo padroeiro, vamos dizer assim, poderia ser na Inglaterra se não São Jorge, né? Então, tá aí, São Jorge representado nessa cruz aí da bandeira. Aí, você pode falar assim, pô, mas peraí, mas se a Inglaterra é um país católico, por que que tá São Jorge aí? A Inglaterra não é predominantemente anglicano e tudo mais? Sim, mas na verdade, São Jorge é patrono do exército inglês, é patrono da Inglaterra, desde lá, das épocas do Shakespeare, desde lá da época da guerra com a França, quando o rei, o Henrique VI, ele instituiu as festas de mudanças para poder dar uma nacionalidade, uma identidade inglesa, no período em que a língua francesa ainda disputava com a língua inglesa na Inglaterra, qual seria a língua oficial, vamos dizer assim, né? Até que se constatou que como é que você vai lutar contra a França e o teu próprio exército tá falando francês. Então, oficializaram, pô, não, inglês é a língua oficial da Inglaterra e vamos que vamos. Além da bandeira da Inglaterra, vocês também veem a bandeira da Escócia que aparece ali representado, aparece representado também dentro da bandeira do Reino Unido, que é esse fundo azul com essa cruz. E é interessante a gente ver que a composição do Reino Unido, a bandeira do Reino Unido vai justamente, vai refletindo o espaço que cada país tem no sentido da sua representatividade, da sua força e aí já entra elementos históricos nessa composição. Falo isso porque olha a bandeira do País de Gales. País de Gales que tem esse poderoso dragão aí e já vai apontando também essas raízes, essas raízes sobrenaturais do País de Gales foi um dos últimos bastiões de resistência dos celtas. A própria linha do Re Arthur, o Re Arthur é uma, está muito conectado com o Welsh, com o povo galês, ou seja, o País de Gales que fica bem na pontinha, bem na região do Sodoeste, do Sodoeste das Ilhas Britânicas. Mas você vê que não aparece no Reino Unido. Por quê? Porque o País de Gales foi sendo relativamente silenciado, silenciado por diversas lutas, tentando manter a sua independência. E embaixo, abaixo, a Irlanda do Norte, como eu falei no capítulo, no slide anterior, já está representado ali, naquele pedacinho das Ilhas da Irlanda. Então, quando junta esses quatro países aí, temos o Reino Unido. Beleza. Só fazendo aqui essa breve contextualização, gente, só para a gente entender o que a gente vai falar aqui. A gente vai falar principalmente dessas origens históricas e culturais da literatura inglesa, desde o Beowulf até o Gótico vitoriano e um pouquinho além. Então, vou abordar aqui a questão dos celtas, os celtas que foram os primeiros e mais representativos povos a começarem essa trajetória da cultura e da literatura inglesa, que a chegada nas leis britânicas é um ponto ainda de muito debate, alguns apontam 1800, alguns 2000, antes de Cristo, as pesquisas mais recentes vão apontando 1500, porque os celtas ainda é um povo envolto em muito mistério ainda. Quando a gente fala em celta, é bom saber que a gente está falando de um povo único, mas de diversas tribos que compartilhavam o comércio, compartilhavam elementos culturais, compartilhavam divindades e eles se identificavam como um grupo só. Os celtas, eles predominaram, eles dominaram as ilhas britânicas desde antes de Cristo, de 1500, até 43 depois de Cristo, ou seja, 43 da nossa era. Qual foi a principal contribuição dos celtas? Os celtas não deixaram registros escritos se a parte da cultura dele, a transmissão vinha da forma oral. Ou seja, o conhecimento era defendido, era disseminado pelos druidas, que eu vou falar daqui a pouco, um pouquinho mais para frente. Então, o que chegou para a gente dos celtas, principalmente nos dias de hoje, que atravessaram, se tornaram também cultura pop, é a lenda arturiana e o Halloween. Depois dos celtas, quando vocês viram ali, até o ano 43, a gente teve, como boa parte do mundo conhecido, Roma se interessou pelas ilhas britânicas, principalmente porque Roma, porque as ilhas britânicas tinham um solo riquíssimo. Tinha uns minérios também que interessavam bastante o Império Romano. Então, Roma enxergou as ilhas britânicas como celeiro para alimentar as tropas romanas que estavam espalhadas até a Palestina. Então, Roma, com muito custo, invadiu as ilhas britânicas em 43, empreendeu uma luta feroz e ainda hoje você encontra vestígios, ruínas de estradas, construções romanas nas ilhas britânicas e lá os romanos estabeleceram seu poder até o ano 409. Qual foi a principal contribuição do Império Romano para essa cultura, para esse fantástico inglês? Foi, com certeza, o cristianismo e, obviamente, também a própria introdução do latim. Se hoje você entende muitas palavras em inglês sem nunca ter estudado inglês, é porque é por conta dessa base latina em comum aí na língua inglesa que também está presente no português. Então, os celtas contribuíram com além da Toiano e o Halloween e os romanos contribuíram com cristianismo. de uma luta feioz... Beleza, tem alguém aí com o microfone aberto. Vamos lá. E aí, depois, o que aconteceu? O que ameaçou o poder dos romanos no ano 409? Foi chegar aos povos germânicos. Como estou falando aqui de povos germânicos, é porque eles localizavam na região do norte, onde hoje é o norte da Alemanha, também a região da Escandinávia. Ou seja, a gente está falando mais para o norte do continente europeu. Os germânicos, que são muito identificados também pelos vikings e tudo mais, aquele povo feroz e tal, eles invadiram o Império, invadiram as ilhas britânicas, vieram como convidados de um dos reis, mas logo se tornaram invasores no ano 430. O que acabou também, eles chegaram nesse bolo da própria queda do Império Romano, que eu vou falar daqui a pouco quando eu falar dos góticos. O que aconteceu é que, quando chegou no ano 409, 410, Roma passou a ser muito atacada por diversos povos bárbaros. Estou falando bárbaros entre aspas, porque esse é um tema muito pesado, visto que os romanos chamavam de bárbaro todo mundo que não falou latim que é bárbaro, ou seja, que não viviam sob os domínios do Império Romano. Então, eles chamavam de bárbaros de forma pejorativa. No ano 410, em agosto de 410, Roma caiu, e cabe dizer aqui que, na época, quando Roma caiu, Roma já não era mais a capital do Império Romano, ela tinha sido transferida para outro lugar, mas aquele status da poderosa Roma permanecia. E, quando Roma foi invadida, o que aconteceu? Todas as tropas que estavam em outros locais foram chamadas para defender Roma. E aí, as tropas que estavam na Inglaterra saíam abrindo espaço para os germânicos invadirem de forma consistente. Aí, sim, os germânicos contribuíram de forma decisiva para essa formação toda do fantástico inglês. Vocês estão vendo aí o período que eles ficaram, até 1066, por conta da chegada dos jutos, dos ângulos e dos saxões. São três povos. principalmente aqui destacar o papel dos ângulos e dos saxões. Por quê? Porque o próprio nome Inglaterra vem daí. Inglaterra vem de England, ou seja, que no contexto original era a terra dos ângulos. E aí, com o passar do tempo, a terra dos ângulos, England, foi se tornando England. E aí, por volta do século X, já começou a aparecer esse nome, England, e com o tempo, o próprio nome England, Inglaterra, se consolidou. Mas, apesar dos ângulos terem batizado a Inglaterra, na verdade, o povo mais influente para essa constituição cultural foram os saxões. Os saxões é que eles se tornaram o grupo mais poderoso, foi o povo que mais contribuiu com a língua, com a língua inglesa, também com essa questão dessa presença das suas divindades. Vamos lembrar que o nome, os dias da semana, em inglês, vem daí, vem deles, ou seja, sempre um ponto de comparação. Então, a gente tem Wednesday, dia de Woldan, ou seja, dia de Odin, temos Thursday, dia de Thor, temos Tuesday, o dia de Tear, Friday, o dia de Freire, e por aí vai. E, como eu falei aí, além de batizar, deram a língua inglesa. Por fim, vocês estão vendo aí três formações, então, os germânicos foram dominantes, poder hegemônico até 1066, até que a Inglaterra, e isso é uma coisa que os ingleses se orgulham até hoje, a última vez que a Inglaterra, as ilhas britânicas foram invadidas, foi em 1066, foi quando veio os normandos. Os normandos invadiram em 1066, de onde vieram os normandos? Vieram da Europa, de uma região, da Normandia, uma região hoje ligada à França. E esse nome, normandos, é interessante porque ela vem de North Man, ou seja, porque as pessoas que habitaram a região da Normandia vieram da mesma região onde, séculos antes, vieram os povos germânicos. Então, esse nome, North Man, os homens do norte, já remete aí que os normandos, em sua origem, vieram da mesma região na Escandinávia e tudo mais. O que chama a atenção aqui, o fato é de que, ao contrário dos germânicos que se estabeleceram nas ilhas britânicas, os normandos desenvolveram, já foram muito afetados pelo clima da região francesa, que era mais quente, um clima mais mediterrâneo e tudo mais. Isso a gente vê que acabou gerando uma literatura mais colorida, mais quente, mais alegre. Vou falar de Beouf, vocês vão entender essa diferença. Os normandos trouxeram a cultura medieval. Então, quando você pensa em castelo, rei, rainha, príncipe, coroa, as coisas todas aí, esses ícones, aí é por causa dos normandos. Os normandos, que quando invadiram em 1066, trouxeram o feudalismo para as ilhas britânicas. e aí se tornaram os poderosos, eles desapropriaram os barões, os barões saxões que lá viviam, dominaram boa parte das terras e acabou gerando por muito tempo uma briga. A origem dessa briga, dessa briga que tem entre França e Inglaterra, um sacanhando o outro, quase ou menos como o Brasil e a Argentina, nasce aí, dessa invasão em 1066. quando os normandos que vieram da França tornaram o francês a língua oficial da época na Inglaterra. Então, nobres, nessa época, Inglaterra tinha três línguas. Os nobres falavam francês, povão, povão, pobre, miserento, as massas, falavam inglês e os eclesiásticos, dentro dos conventos e tudo mais, falavam latim. Então, um país com três línguas. Show! Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Agora sim, estou cumprindo aí a missão com a dona Giaciane, começar a falar. Quando a gente fala de literatura fantástica, gente, nas línguas britânicas, e a próprio início da literatura inglesa, a gente começa, tem que falar primeiro do Beauf. Beauf, que é um poema épico, é muito importante falar isso, quando a gente fala de poema épico, a gente lembra da Odisseia, da Ilíada e tal, dos Lusíadas. Lembrar que, principalmente nos poemas épicos, o herói sempre é a incorporação, ele sempre reflete o seu povo. Então, no caso aqui do Beauf, o herói Beauf, ele é o perfeito exemplar desse modo de vida anglo-germânico. Beauf é uma história, é um poema de 3.182 versos, que ele tem as suas origens históricas. históricas. Sim, o Beauf tem base histórica, a base histórica dela é do ano 6, já da nossa era, 6 d.C., e o poema foi ser composto oralmente no século VIII. E só foi ganhar uma versão escrita depois, muito tempo depois, já no século X. Então, você vê que tem um distanciamento entre os acontecimentos históricos do século VI e quando o poema surgiu no século VIII. Em Beauf, a gente vai ver também tem muita referência já da visão cristã. Muitos monges cristãos tinham sangue anglo-saxônico nas suas veias, ou seja, aquele sangue feroz dos guerreiros e acabavam, nessa busca também de catequizar o povo da Inglaterra, acabavam também que eles enfiavam os negócios no meio lá de pregação cristã para poder catequizar o povo. Em Beauf, você vai ter uma clássica história de aventura, tem muito elemento aí que, por exemplo, que encantou J.R. Tolkien, encantou Neil Gaiman, encantou Michael Crichton, Michael Crichton, escritor do Jurassic Park, dentre outras obras. Eles têm Beauf como de suas obras principais, principalmente por essa presença do fantástico, presença do monstruoso Beauf. que, caso você queira ter uma visão rápida, tem o filme, se não me engano, de 2005 ou 2008. Bom filme, inclusive. Tem o roteiro do Neil Gaiman, interessante que o Neil Gaiman preenche umas lacunas interpretativas dentro do romance, obviamente, do romance dentro do poema, obviamente, tem umas mudanças porque a gente está falando de cinema, mas fica a dica para assistir ao filme Beauf. Tem vários Beaufs por aí, mas o mais fiel que respeita o espírito é esse aí do Beauf 2005, que, inclusive, tem a Juliana Jolie e o Dona. Então, o Beauf, o que a gente tem? Tem essa trajetória do herói. O Beauf começa... Isso é interessante quando eu falo para os alunos. A literatura inglesa começa com Beauf, mas Beauf não tem nada de inglês. A história de Beauf se passa na Escandinávia, o herói é sueco e ele vai até a Dinamarca para poder... Porque ele ouve falar que, por 12 anos, o reino do rei Hothgar está sendo invadido, está sendo atacado por uma criatura pérfida que é o Grendel, que é esse personagem da esquerda que vocês estão vendo. E aí, o Beauf vai lá, se coloca como herói e eu vou matar o seu monstro. O Beauf tem muito desse herói, desse herói saxão, nesse sentido de eu sou tal, ou seja, de Bolsa, para usar o verbo aqui em inglês, é um herói que é um Bolsa tem hero, sempre se gabava das coisas, eu matei vários monstros e tal, não tem essa coisa humilde não. Então, o Beauf, bem esse espírito guerreiro, ele vai lá, ele dorme lá no salão, lá no salão do rei Hothgar, e aí, o Grendel aparece de noite e numa luta, o Beauf, como vocês estão vendo aí na imagem, arranca o braço do Grendel. Grendel, que é apresentado no texto como filho de Caim, descendente de Caim, ou seja, aí a gente já vê uma interferência dos elementos religiosos, dos elementos católicos cristãos aí na peça. Num sentido escandinavo, se a gente pegar a mitologia nórdica, o Grendel estava mais para um ogro ou para um troll do que exatamente para o descendente de Caim, mas é uma criatura monstruosa e canibal. Depois de matar o Grendel, Beauf se torna um grande herói salvador do povo da Dinamarca, e aí ele vai ter que enfrentar a mãe de Grendel, ou seja, ele vai lá na caverna da mãe de Grendel, vai com uma espada, a espada se mostra ineficaz, olha a espada quebrada aí, a espada se mostra ineficaz, mas com muita luta ele consegue matar o Grendel. Beleza, ele se torna rei, volta para a terra dele, na Suécia, se torna rei, quando ele está velho vem um novo desafio, alguns ladrões acabam invadindo o esconderijo de um dragão que está lá protegendo um tesouro, todo dragão sempre está protegendo algum tesouro, isso é mitológico, lembra aí do Hobbit, e aí acaba que despertando esse dragão, o dragão começa a atacar as vilas no reino que o Beauf é rei, e o Beauf já velho vai lá para a última batalha, logo no primeiro ataque o dragão fere ele mortalmente, mas ainda assim Beauf consegue matar o dragão, ele morre, e aí tem a cerimônia, antes de morrer ele passa para o seu, o guerreiro que ficou ao lado dele, todos os outros fugiram, que é o Wiglaf, e aí ele passa o comando, o reino, a coroa para o Wiglaf, e ele morre, e aí ele é enterrado, que é a forma tradicional, o navio enterrado, normalmente você mandava o navio para o meio do mar, e mandava a flecha para o navio ser queimado como um todo, ou então você enterrava o navio, enterrava literalmente o navio com vários tesouros com o rei, tá bom? Bom, então Beauf, esse aí, aí começa a nossa trajetória na literatura, fantástico da literatura inglesa, Beauf, como eu falei, não se passa na Inglaterra, não tem herói, o herói inglês, a aventura não se passa lá, mas como esses povos vieram para as ilhas britânicas, trouxeram também a história do Beauf, beleza? Por isso que eu estou falando aqui, essa questão da simbologia da ilha, quando você fala de literatura inglesa, tenha sempre em mente esse poder do símbolo da ilha, isso é uma coisa que eu reforço sempre nas aulas de literatura inglesa, porque ela atravessa essa história, a simbologia da ilha atravessa a literatura inglesa desde o princípio até os dias de hoje, tá? Vamos lembrar, a Inglaterra é uma ilha e isso tem toda a diferença, a Inglaterra está numa ilha, isso tem toda uma diferença, lembremos, gente, qual é a definição que a gente aprende na escola de ilha? Ilha é uma poção de terra cercada por água por todos os lados, a água já é um elemento simbólico, já é um elemento de purificação e tudo mais, usado em batismos e por aí vai, né? Então, uma terra que é secada de águas por todos os lados, ela já tem o simbolismo de uma terra diferenciada, de uma terra sobrenatural, de uma terra incorrupta, né? Isso está bem apresentado, a gente vê isso porque um dos primeiros nomes da Inglaterra era Albion, Albion a Branca, né? Isso, quem vê aí as aventuras de Merlin já viu esse termo sendo usado lá, tá? E esse termo da ilha faz parte nas lendas dos povos celtas, os paraísos estão em ilhas, uma desses paraísos, por exemplo, era a terra de Hai Brasil, sim, é semelhança por conta disso mesmo, Hai Brasil, que se especula como é que os celtas já sabiam lá antigamente desse nome Brasil, então se especula que eles tinham chegado um pouquinho para o lado de cá, ou seja, descobriram o Brasil e acharam que o Brasil era uma ilha. Mas essa simbologia da ilha vai atravessando a literatura inglesa, vamos lembrar que o próprio nome Utopia, ou seja, Utopia, o lugar bom que não é encontrado em lugar algum, nasce na literatura inglesa em 1516, nessa imagem que vocês estão vendo aí embaixo, à esquerda, com o naviozinho, que é na obra Utopia de Thomas More, depois você vai ter reflexo dessa presença da ilha nas viagens de Gulliver em 1724, já século XVIII, Jonathan Swift, daí, nesse caso, nessa imagem, a gente está vendo Gulliver vendo a ilha flutuante de Laputa, o nome é esquisito, mas é isso mesmo, a ilha flutuante de Laputa, que é uma ilha que é mantida, suspensa do chão para o magnetismo. E aí, é a crítica do Jonathan Swift, à ciência do século XVIII, que é muito boa para quem gostava de ficar fazendo cálculos, mas não tinha nenhuma utilidade para mudar a sociedade, porque a ilha de Laputa é habitada por matemáticos e tal. No século XIX, outro grande exemplo é a ilha do Tomorro, que inclusive está ganhando no Brasil uma nova versão pela editora Banderola, a ilha do Tomorro, do grande H. Joel, onde aí a ilha já vai ser usada como uma crítica do H. Joel contra o Império Britânico, a maneira que o Império Britânico enxergava as populações das colônias que ela dominava. No final do século XIX, a Inglaterra era dona do mundo, praticamente. Tinha terras do Canadá até Hong Kong, passando pela Palestina, na África e tudo mais. Em termos mais recentes, citar, por exemplo, o caso do romance chamado A Praia, do Alex Garland, a praia que ganhou filme com o Renanado DiCaprio, algumas pessoas devem ter visto aí, que também é lá, tem uma ilha aparentemente paradisíaca, praias belíssimas, mas que lá, o pessoal que vai lá acaba tendo que enfrentar piratas. Vamos que vamos. Então, eu falei aqui da simbologia da ilha e quando a gente fala simbologia da ilha, a gente já entra nessa representação do povo celta. O povo celta que a gente começa a ver e aí teve o Beauf, mas falando especificamente do Fantástico nas Ilhas Britânicas, a gente entra aqui no povo celta que, como eu falei, cerca de mistérios, mas deixaram várias imagens, várias influências que até hoje estão presentes, principalmente da fantasia. A versão mais recente disso a gente vê na série Cursed, a lenda da Dama do Lago, fiz vídeo no canal sobre isso, onde a gente está vendo temos a protagonista Nimue, a famosa Dama do Lago, o que já reflete esse lugar de destaque da mulher na cultura celta. A cultura celta tinha natureza como a principal divindade e se manifestava em diferentes divindades, como a deusa Adana, por exemplo. Então, a mulher tinha papel de destaque na cultura celta, eles lutavam também, os romanos achavam isso assim muito esquisito, as celtas, as guerreiras lutavam também, normalmente os celtas lutavam nus, pintavam o corpo de azul e partiam para a batalha, o que inspirava ainda mais terror nos romanos, porque era um povo muito guerreiro. Os celtas não tinham o mínimo medo de morrer, porque eles achavam que essa vida aqui é uma passagem para o outro mundo, para o Cid. O Cid é o outro mundo celta que era acessado, que você podia entrar em, por exemplo, nos lagos. Os lagos refletiam, toda a superfície que refletia, os celtas enxergavam como outro mundo. Então, é lá que, quando o guerreiro caiu em combate, as espadas dos guerreiros eram jogadas no lago, os elmos, os capacetes eram jogados no mar. Ou seja, é daí que se especula que vem a origem da famosa Excalibur que surge das águas pela mão da dama do lago, que é essa animo aí nessa versão, animo é dama do lago, mas que já vai mostrando muito bem esse poder dessa presença do feminino enquanto detentora do poder. Os celtas tiveram grandes rainhas, a rainha Bódica, por exemplo, do século VI, ela quase expulsou o Império Britânico das ilhas britânicas por conta dos romanos, estupraram as filhas dela, mataram o marido dela, então, ela conseguiu unificar as tribos celtas, quase expulsou os britânicos, mas, obviamente, os romanos, mas o Império Romano era mais poderoso, mais estratégia militar, acabou que a Bódica preferiu se matar a se tornar escravo dos romanos. Então, o principal legado do celta, nesse sentido, a gente vai ter isso, a gente também, obviamente, pensar em celta e pensar na figura de Merlin, pensar na figura do rei Arthur. Merlin, que em algumas versões aparece como um rapaz, em algumas outras versões aparece como um profeta, que era uma vez um guerreiro, mas que ficou louco em combate e passou a caminhar pela Inglaterra para as ilhas britânicas profetizando, fazendo suas profecias, suas adviações. Depois, com a disseminação do cristianismo na Idade Média, já se criou a imagem de que Merlin era filho de uma freira com um demônio. Filho de uma freira com um demônio. Fiz vídeos lá no canal Fantástico Cursos, fiz uma live sobre a Lenda Arturiana, confere lá sobre isso, tá? Então, não vou me deter muito aqui. Mas, obviamente, a principal contribuição dos celtas. Até hoje, o imaginário, principalmente da fantasia, vem aí essa conexão. Vamos que vamos por causa do tempo. Desse intervalo daqui, entre esse legado dos celtas, que penetrou na Idade Média na forma das lendas arturianas, até aqui, no século XIX, cabe dizer também que esse imaginário todo daí também foi sendo apropriado por grandes escritores do período. Lembrar, por exemplo, que Shakespeare foi responsável também, a gente pensa em Shakespeare ser uma coisa muito séria e tal, mas o Shakespeare ele introduziu diversos elementos da literatura fantástica, vários também, várias temáticas. A própria literatura de horror, a literatura gótica inglesa, deve muito a Shakespeare. O primeiro romance gótico que eu vou falar é muito baseado no Hamlet. Em Macbeth, também a gente tem a presença das bruxas e também da cena, da cena das árvores que caminham, da floresta que caminham, que o Tolkien se apropriou para poder, no Senhor dos Anéis, fazer a marcha dos entes, daquelas árvores sencientes que caminhavam para atacar o Saruman. Então, Shakespeare foi um grande contribuinte do fantástico inglês. Isso foi até mais ou menos final do século, início do século XVII. Século XVII, século XVIII, o fantástico nas ilhas britânicas teve um revés porque esse foi o período em que os puritanos assumiram o poder. Os puritanos não tinham muito espaço para imaginação de criaturas sobrenaturais e tudo mais porque para eles era tudo do diabo. Então, acabou que a gente vai ter um ressurgir com força da literatura, da fantasia aqui. Eu estou focando a fantasia no final do século XIX. No século XIX, a gente vai ter o surgimento do famoso romance para crianças. Por que romance para crianças? O que marca aqui? Romance para crianças é muito marcado pelo fato de que os protagonistas dessas aventuras tinham que se deslocar para um outro mundo para viver suas aventuras. Na parte, por quê? Porque no século XIX, no final do século XVIII, começo do século XIX, é a Revolução Industrial. A Revolução Industrial acabou que fez o quê? Mudou a face das cidades, cidades poluídas, cidades enegrecidas pela fuligem das fábricas. Então, como é que vai sobreviver fada num cenário como esse? Inclusive, isso é algo que eu esqueci de falar, mas está lá no canal, fadas, o conceito das fadas, as criaturas fadas, o nome nasce lá em meio ao povo celta. Então, inclusive, eu fiz o prefácio do conto de fadas celtas da editora Wish. No prefácio, o conto é essa história de trajetória das fadas. Então, a gente vai ter que... Como é que as fadas vão sobreviver numa Londres, numa Inglaterra cheia de fumaça? Então, a fantasia captura esse elemento e acaba criando a questão dos outros mundos, dos mundos secundários, que é um dos elementos centrais da literatura de fantasia. A gente vê isso representado em diferentes obras, não apenas na Inglaterra, mas na Inglaterra a gente vai ter Peter Wendt, já do comecinho do século XX, Alice no País das Maravilhas, na Itália a gente vai ter Pinóquio, ainda na Inglaterra a gente vai ter a Ilha do Tesouro, onde o rapaz tem que ir até uma ilha, nos Estados Unidos a gente vai ter o Mágico de Oz, também com esse deslocamento, no Brasil, nos anos 20, a gente vai ter a Menina do Nariz Arrebetado, do Monteiro Lobato, com a Ponte Comum, com todas as obras com protagonistas crianças que precisam ir a um outro mundo para viver suas aventuras. E aí, lembrar que nesse aqui é no romance de crianças que a gente vai ter a gênese da fantasia moderna. Ou seja, a gente tem, por exemplo, na obra do George MacDonald, o Fantastis, uma mudança de perspectiva que vai nascer a fantasia que a gente conhece hoje, onde o protagonista já é um rapaz, ou já é um adulto, que ele, no caso aqui do Fantastis, ele entra em contato com uma dama férica, uma dama de um outro mundo, que inclusive isso é uma temática medieval muito forte, e aí ele vai para um outro mundo viver suas aventuras. Então, é aí que a gente vê essa passagem para o outro mundo que a gente vê em Nárnia, a gente vê em Harry Potter, dentro de outras obras. E, obviamente, o George MacDonald foi uma influência decisiva nessa questão de estruturação de outro mundo para o Tolkien, que em 1937, representado aí pelo Gollum, lançou o Hobbit, e aí com o Hobbit que nós temos o nascimento da fantasia, a consolidação da fantasia moderna, a partir daí, a partir do qual a gente vai ver o maior cuidado de escritores e escritores na construção de mundos ficcionais desse outro mundo, que nos anos 50 foi da forma ao Senhor dos Anéis. Beleza? Então, o percurso da fantasia é esse. Agora vamos falar de gótico. No gótico, vamos que vamos, que a hora avança, né? No gótico, começar a falar de gótico é falar do povo godo. Os góticos já têm sua origem, isso é também outra coisa que sempre tem que ser elucidado. Quando a gente fala de gótico, normalmente, quem nunca teve contato pensa lá no povo, na tribo, na subcultura gótica, lembrando que, quando eu falo subcultura aqui, não é sub de algo menor ou pior, mas sim de representativo de uma cultura dentro de outra, da subcultura gótica. Mas a subcultura gótica, o povo que gosta de se vestir, não tem nada a ver com a literatura gótica, é uma outra coisa, isso explico lá também no que é gótico, na série do Fantástico Cursos. mas falar de gótico é falar dos povos gordos, povos gordos que foram um dos povos que, como eu falei, 410 atacaram e derrubaram o Império Romano, essas duas imagens aí são representativas desse momento, dessa chegada dos gordos ao Império Romano. O ponto é que com a queda do Império Romano, historicamente, dá-se início à Idade Média. Aí que é interessante, como os gordos foram responsáveis pelo início da Idade Média, ou seja, pela queda do Império Romano, Império Romano que é enxergado como Império Romano cristão, Império Romano civilizado, acabou que, como eles, indiretamente, os gordos deram início à Idade Média, a gente vai ver que os gordos passaram a ser sinônimos da Idade Média. Então, por muito tempo, Idade Média virou sinônimo de gótico, que, por sua vez, virou sinônimo de uma época de superstição, de barbárie, de paganismo, dentre outras coisas. Até os anos 80, ainda prevalecia muito essa imagem de Dark Ages, a Idade Média. Filmes dos anos 80 mostram isso, Idade Média, Idade das Trevas e tal, como se na Idade Média a gente não tivesse tido, na verdade, uma enorme explosão científica. Mas, por muito tempo, os gordos viraram sinônimos de Idade Média. Por essa razão, é que, no século XII, eu estou mostrando aqui para vocês a trajetória do termo gótico até chegar na literatura. No século XII, começou a aparecer, na França, construções arquitetônicas que se diferenciavam muito da chamada arquitetura clássica. Arquitetura clássica é a arquitetura mais uniforme, branquinha, toda bonitinha. Você quer ver um exemplo de literatura clássica? Olha lá os Estados Unidos, olha o Washington, olha o Capitório, olha lá o monumento ao Abraham Lincoln, as colunas, parece coluna grega, tudo bonitinho, simétrico. E aí, no século XII, começou a aparecer umas construções na França e, por isso, chamaram de construções francesas que eram muito diferentes. Tinha uns ângulos esquisitos, era um negócio alto, umas coisas assimétricas e tudo mais, uns grandes portais, umas coisas desproporcionais. E aí, o que aconteceu? Essa arquitetura acabou caindo no gosto, principalmente dos nobres, dos nobres europeus, porque ela, pelo design dela, permitia construções elevadas, construções altíssimas. Isso caiu no gosto, principalmente dos reis, que queriam ficar bem com a igreja e mandavam construir construções altíssimas, catedrais altíssimas e tal, para poder ficar bem na fita com Deus lá em cima. O que acontece é que isso se espalhou de uma forma tal que acabou eclipsando a arquitetura clássica, essa arquitetura mais bonitinha, mais uniforme e tal. Chegou no ponto que um crítico literário, também responsável pela biografia do Leonardo da Vinci, o George Vasari, no século XV, ele acabou batizando, ele não gostava dessa arquitetura que estava se disseminando, já estava disseminada, ele preferia a arquitetura clássica e aí, de forma pejorativa, ele chamou essa arquitetura francesa de arquitetura gótica. E ele usou o termo gótico de forma pejorativa para falar que lembrava a Idade Média, essa época de barbárie, de superstição e tudo mais. O termo acabou pegando e o que antes era chamado de arquitetura francesa passou a ser chamada de arquitetura gótica. O fato é que tinha muita gente que gostava dessa arquitetura, gostava de Idade Média, dentre eles, um jovem membro do parlamento inglês chamado Horace Walpole. Horace Walpole que era um nerd do século XVIII. O Walpole gostava de colecionar várias coisas sobre Idade Média, documentos, manuscritos, tapeçaria e tudo mais, até que ele já tinha várias coisas, ele ficou inspirado e aí ele acabou escrevendo o seu próprio romance gótico. Mas era um negócio tão diferente do que ele tinha escrito que ele nem botou o nome dele na primeira edição. e aí em 1764 surgiu Castelo de Otranto. Olha o nome, Castelo, olha a Idade Média aí. Castelo de Otranto. Então essa é uma cópia dessa primeira edição. Então vocês estão vendo aí que não está trazendo o nome do Horace Walpole, porque ele nem sabia como é que aquele negócio ia ser recebido. Como é que esse negócio vai ser recebido? Então a literatura gótica ela nasce oficialmente aí. É lógico, gente, que toda literatura sempre tem pré-movimentos anteriores, mas assim, na forma da prosa, na forma de um gênero que iniciou um gênero, é o Castelo de Otranto do Horace Walpole, tá? Então tudo que você pensa aí de literatura gótica que vier na tua cabeça nasceu aí. Quando você pensa em gótico, o que é que tu pensa? É Porta que Range? Nasceu aí. É Cemitério com Neblina? Aquele cemitério assim ou que é neblina assim? Nasceu aí. É quadro que quando passa assim você passa o olhinho e se mexe junto? Nasceu aí. É maldições, câmaras escondidas e tal? Tudo aí. Quando você lê o Castelo de Otranto hoje, você chega assim a achar engraçado pelo excesso de coisas que se tornaram clichê que você vê em filme do Escobidor, tá? Mas essa obra aí foi responsável, fez tanto sucesso, se tornou um best-seller que gerou várias continuações ao longo dos séculos seguintes e esse processo gótico foi também se modificando e incorporando outros elementos, tá bom? Deixa eu correr um pouquinho mais e até que no século XVIII, no século XIX, a gente vai ter uma mudança na literatura gótica com a chegada da dona Mary Shelley com seu Frankenstein. Se antes o gótico se alimentava de elementos sobrenaturais como fantasmas, lobisomens, maldições e tal, no século XIX, Mary Shelley introduziu um novo elemento ao gótico que foi a ciência, essa ciência que estava mudando a face da literatura da Inglaterra, mas as pessoas não sabiam como é que funcionava. Como é que funciona esse negócio de eletricidade? Será que realmente se eu der um choque eletricidade de um corpo enforcado ele volta à vida? Se ele voltar à vida, o que é de fato a alma? Será que a alma existe ou somos apenas uma reunião de processos químicos? Então, a Mary Shelley teve a ideia na visita que ela fez para o castelo Frankenstein. Essa é uma imagem que eu tirei, uma foto que eu tirei quando tive a oportunidade de ir no castelo Frankenstein em 2005, foi na época do inverno. Então, o castelo já estava em ruínas. Quando a Mary Shelley visitou em maio de 1815, o castelo já estava desse jeito aí, o castelo já era um ponto turístico para os artistas românticos. Goethe também visitou essas mesmas ruínas aí, porque esse castelo era cheio de lendas de alquimistas que brincavam na tentativa de criar seres artificiais, o elixir da vida, a pedra filosofal e tudo mais, entre eles, o Conrad Dippel. Tem série lá no Fantastic Cursos, Frankenstein, 200 anos, vai lá, que é esmiúço tudo sobre o romance Frankenstein e o universo que seca. Então, o Frankenstein introduziu um novo momento da literatura gótica. Isso foi na primeira metade, na segunda metade do século XIX, a gente vai perceber que o gótico foi se tornando um clichê, o romance gótico já tinha se desgastado. Então, se por um lado ele se desgastou, para o outro lado, foi uma oportunidade de alcançar as massas. E ele alcançou as massas por meio dos Penny Dreadfuls. E aí, tem a dona Vanessa Ives aí, a moto da vida, daí, vivida pela Eva Grimm, na série do homônima, Penny Dreadfuls. E aí, os Penny Dreadfuls eram publicações baratas, voltadas para o povo. O nome está falando, Penny, custava pouco. Era Dreadful, porque só tinha essa ignorância, coisa chocante. Vamos lembrar que esse é um período que a criminalidade está crescendo na Inglaterra vitoriana. Por quê? Porque o povo perdeu o emprego no campo por conta das máquinas, foram para a cidade. E na cidade, não dá para comportar todo mundo. Então, a criminalidade acaba que explode. E aí, os Penny Dreadfuls vão se alimentar nesse contexto aí de histórias rápidas, para as massas que estavam sendo alfabetizadas no segundo metade do século XIX. Um exemplo aí é Varney de Vampire, um dos Penny Dreadfuls mais conhecidos, ao lado de outros como, por exemplo, o Barbeiro da Rua Fleet, o Swinny Todd, assim como também Wagner, o Lobisomem, assim como também os Mistérios de Londres, Varney de Vampire, de 1847, que foi fundamental para, meio século depois, o Bram Stoker entrar nessa pegada aí e publicar o Drácula de Bram Stoker. Deixa eu ver se tem uma outra tela aqui. Não, não tem, não. Então, já vou botar aqui. Então, no final do século XIX, nas últimas décadas, que a gente vai ver o ressurgir da literatura gótica, já o gótico aqui já está adaptado ao contexto de final de século, ao contexto das pesquisas sobre o inconsciente humano de Freud, já está o gótico impactado pelas ideias de Darwin, da teoria da evolução e tudo mais, também do perigo das colônias, esse medo inglês de se contaminar, de se tornar, ter sua identidade contaminada pelo contato com o estrangeiro. Então, tudo isso aí vai aparecer em três obras que consolidaram o gótico vitoriano, que foram O Estranho Caso de Dr. Jack McIntyre, de 1886, do Robert Louis Stevenson, o Retrato de Dorian Gray, de 1891, do Oscar Wilde, e o Drácula, de 1897, do Bram Stoker. Muito interessante notar que o Magic, o Monstro, o Robert Louis Stevenson, é escocês, e o Oscar Wilde, e o Bram Stoker, é o Irlandeses. Então, eu estou falando isso porque as obras deles refletem também um certo olhar deles em relação à poderosa Inglaterra. Então, nesse ponto também, lá no canal Fantastic Cursos tem uma playlist inteira, tem uma série chamada sobre os Pain and Dreadfuls. Ai, meu Deus, como é que eu botei o nome do lado da série? Não vou lembrar, não, vou botar lá Pain and Dreadful, que você vai ver, olha a playlist, tem tudo aí sobre, inclusive, da série Pain and Dreadful. Beleza, então, eu falei do gótico, então é aqui que o gótico vitoriano chega herdando toda essa tradição que a gente atravessou desde um povo passando por um tema arquitetônico, passando pelo seu ingresso na literatura. Então, aqui é o gótico vitoriano, mas isso é a época do final do século XIX, que também foi responsável pelo surgimento de outra vertente do Fantástico, que é a nossa caminhada final aqui, que é a ficção científica. Então, a ficção científica, vamos lembrar, ela surge, na verdade, com Frankenstein, Frankenstein da Mary Shelley, ela é um ponto de convergência entre a tradição do gótico e a tradição da ficção científica, e aqui vocês têm a única imagem da criatura de Frankenstein que a Mary Shelley viu, essa imagem aí, a Mary Shelley viu, ou seja, olha a criatura de Frankenstein em grande vida diante de um jovem, um jovem de 23 anos por aí, que foge, assustado, da sua própria criação. Frankenstein é uma obra de múltiplas interpretações e sobre ela é sobre as responsabilidades de um pai com seus filhos, tá? Isso foi muita influência da Mary Shelley pela leitura que ela teve do Emílio, ou da educação do Jean-Jacques Rousseau. Então, aqui nessa imagem, a ficção científica nasce com a Mary Shelley, a Mary Shelley advertindo sobre os rumos da Revolução Industrial, como os produtos da ciência poderiam se voltar contra os homens, contra o ser humano, ninguém ouviu a Mary Shelley e aí, no final do século XIX, a gente vai ter as consequências disso. Nasce a ficção científica, ficção científica é o gênero que tem uma mãe, que é Mary Shelley, e dois pais, que é o Júlio Verne na França e o H.G. Wells na Inglaterra. Então, a ficção científica se torna gênero no final do século XIX com Júlio Verne e a H.G. Wells. Lembrando aqui que eu estou usando o termo gênero de uma forma bem ampla no sentido do aparecimento de um corpo, ou seja, de várias obras que compartilham de elementos e características em comum. Foi por conta da influência do Verne e a H.G. Wells que isso começa. Lembrar que aqui o termo não é ficção científica ainda. O Júlio Verne chamava as suas obras de viagens extraordinárias, enquanto o H.G. Wells chamava de romances científicos, obras que o Wells usava para poder explicar a ciência que estava mudando na Inglaterra e ele também usava para criticar. Ele criticou numa máquina do tempo e aí eu passo para o outro slide. O H.G. Wells é o grande responsável pela introdução na ficção científica de vários temas que já faziam parte da mitologia. Então, por exemplo, a viagem no tempo que foi o pontapé inicial de 1895, a invisibilidade, que até Platão já tinha falado de invisibilidade, mas na ficção científica foi o Wells que começou com O Homem Visível de 1897. Também, o H.G. Wells tratou de sociedades futuras distópicas. Já falei da Ilha do Tomo Rô também, então, na Guerra dos Mundos também ele critica a forma que os ingleses lidam com as colônias. Então, aqui, o H.G. Wells também é indiretamente responsável pelo surgimento da literatura de distopia, porque, vamos lembrar, gente, vamos conviver. Fiz vídeo recente sobre isso lá no canal. Toda utopia já traz a semente da distopia. Não existe um lugar que é bom para todo mundo. Então, toda utopia já surge, já é proposta, já é assombrada pelo fantasma da distopia. Isso vem desde o Platão, dado com a República. Então, nas obras do H.G. Wells, se percebia muito que o que ele escrevia, as sociedades futuras dele, as utopias dele, traziam muitos elementos distópicos. Então, é como se fosse, por exemplo, uma casta especial de governantes que regulariam até mesmo o sexo dos habitantes. Então, construções também onde a elite ficaria num ponto e o povão ficaria embaixo. Então, muitas das obras do H.G. Wells acabaram que nutriram, lançarem sementes para o surgimento das distopias. Tem vídeo lá no canal também sobre isso, das distopias. Vamos lembrar, e também invasão alienígena. Vamos lembrar que quando a gente está falando de distopias, o fantástico inglês também tem papel de destaque, porque o primeiro romance de distopia moderno é o Nós, do Eugênio Zamiat, que saiu de 1920, escritou russo. O Nós foi publicado pela primeira vez lá nos Estados Unidos, mas é a partir de Nós que você vai ter todas as convenções da literatura de distopia. E o Zamiat, o autor de Nós, se inspirou muito a H.G. Wells para escrever a distopia dele. E depois a gente vai ver essa influência em outras obras, como Admirável Mundo Novo, do Aldo Huskley, e, em 1949, o 1984, do George Orwell. Lembrar que essas obras distópicas, gente, vão sempre surgir no contexto do entreguerras, um período de marcado por muito ceticismo, por muito pessimismo, pela presença de um discurso científico querendo resolver os problemas da sociedade, eugenia também. Então, nesse contexto, no Brasil, por exemplo, a gente vai ter, em 1925, o momento das nossas distopias brasileiras, falo isso também lá no canal Fantástico Recursos, com o presidente negro do Monteiro Lobato, o reino de Quiato, do Rodolfo Teófilo, dentre outras coisas. Então, aqui a gente vai ter o Huskley, o Dimear Mundo Novo, em 1932, e o 1984, com o George Orwell. Foi aqui que eu falei que eu estou desobedecendo a Graciane aí, entrando no século XX, mas como as distopias estão conectadas com o romance com o romance de Wells, então eu coloquei aqui, tá? Lembrando, gente, como eu falei, se você quer saber mais sobre tudo isso que eu falei aqui, olha lá, se você não é inscrito, conheça o canal, deixe seu joinha lá, se inscreva, lá no YouTube, youtube.com, barra, Fantástico Cursos. O último vídeo que saiu foi sobre Charles Dickens, como Charles Dickens, sem internet, sem Facebook, sem YouTube, sem nada, ele usou estratégias de marketing para divulgar as suas obras, né? Isso é um grande problema de escritores e escritores nacionais, sabe escrever muito bem, Fantástico Nacional, ele está equiparado, supera o que a gente vê lá fora, mas o escritor e escritor brasileira ainda tem muita resistência, ele acha que se vender a obra dele, vai queimar no círculo do inferno. Então, esse é um processo que tem que descobrir que escritor e escritor também come, e por isso mesmo tem que saber como é que divulga as suas obras. Então, está lá o vídeo para vocês verem, para quem quer escrever, está aí. Lembrar também que tudo isso que eu falei está no meu livro Literatura Inglesa para Brasileiros, que desde 2005 está aí, sendo adotado em curso de letras, é um curso completo de literatura e cultura brasileira para estudantes brasileiros. Até hoje, a editora me cobra para fazer o de literatura americana, mas antes disso, eu tenho que fazer um de literatura fantástica, tá? Então, mas fica a dica aí também da editora Ciência Moderna. E, muito obrigado, meu povo, está aí, fantasticursos, arroba gmail.com e prof.alex, arroba gmail.com, são os slides, os e-mails de contato aí, para a gente trocar uma ideia, também estão os vídeos lá no Fantastic Cursos, beleza? Então, vou parar de compartilhar aqui a tela para a gente poder conversar. Show! muito obrigado aí pela atenção de vocês, beleza? Bom dia, gente, vamos tentar organizar, né? Professor, a transmissão pelo YouTube estava muito boa, a transmissão foi bem boa mesmo, pelo canal do curso de letras no YouTube, então, eu acredito que deve ficar bem legal o pessoal da professora Renata poder assistir também. Só interrompendo um minutinho, gente, desculpa, só primeiramente obrigado aí pelas perguntas, desculpa que se eu não deu tempo, como eu estava compartilhando a tela, eu não vi as perguntas, os comentários, nem no Zoom, nem também lá no YouTube, tá? Mas obrigado aí desde já pelas perguntas e comentários. Olha só, vamos tentar organizar para assim, porque se todos os 117 participantes forem falar ao mesmo tempo, vai ficar meio caótico. Então, vocês têm uma mãozinha aí, vocês podem levantar, e aí eu acho que fica até melhor para vocês levantarem a mão para fazer a pergunta e aí você liga o seu som e faz a pergunta ao professor. Pode ser? Pode ser assim, gente? Então, por mim, vocês podem começar. Quem quiser fazer a pergunta, coloca a mãozinha, levante a mãozinha, está bem aí no seu canto, tá? Tem três pontinhos aí, e aí você só levanta a sua mãozinha para poder falar, tá? Quem quiser começar. E aí, você fala aí do tempo, tá? Nem dá tempo de falar de New Game, da New Wave e tal, é muita coisa, gente. Mas isso ainda volta, né? vamos que vamos. Tem a Hanaja também dizendo aqui, é assim que fala a Hanaja mesmo, tá certo? É? Ela está me dizendo aqui que as perguntas poderiam ser feitas pelo bate-papo também. E aí, se vocês quiserem mandar pelo bate-papo, eu leio a pergunta para o professor Alexander, se vocês quiserem fazer assim. Pode ser? Também? Bem, professor, o senhor quer que eu leia para o senhor? O senhor lê daí? Eu vou ler para o senhor. E fazer uma interrupçãozinha só para um comentário, pessoal que acessou o Zoom sem usar o seu nome completo não vai poder ser identificado para fingir de produção de certificado. Então, se você quer ser identificado e receber o seu certificado, você precisa escrever o nome de uma forma que a gente se identifique como você fez na inscrição lá no site. Graçiane, você pode ler, por favor, que eu temo de, enquanto eu estiver respondendo, eu perder outras perguntas que possam aparecer aqui, tá? Aí você pode me passar. Tá, professor, olha só, a Sandiara parabenizou o senhor, parabéns pela palestra, professora Alexandre, só um momentinho, gente, que assim, né? Um montão de gente falando ao mesmo tempo. Parabéns pela palestra, professor Alexandre, muito boa e inspiradora essa aula, parabéns aos organizadores, obrigada, gente, pela atividade. Deixa eu ver para a próxima pergunta, tinha uma pergunta bem aqui sobre a questão crítica. como podemos desenvolver essa visão crítica sobre o nosso tempo para a escrita fantástica que converta a nossa realidade em literatura? Quem perguntou foi, estou vendo aqui, a Bárbara. Foi a Bárbara de Jesus. A literatura fantástica hoje é, eu ouso dizer, a literatura mais conectada, mais apropriada, é a mais capaz, nas diferentes vertentes, de expressar essa questão, o mundo que a gente vive nos seus diferentes contextos. Por exemplo, quando o Donald Trump foi eleito em 2016, se não me engano, a tiragem de 1984 esgotou na Amazon. Por quê? Porque a obra voltou a ser uma das obras mais vendidas justamente pelo cenário distópico que ela apresentaria. O Trump é conhecido por ter diversas posições contra as mulheres, contra grupos minoritários, mas a gente observa que, principalmente nessa segunda década do século XXI, as distopias ganharam maior relevância. Eles estão dentro do campo da literatura fantástica, no sentido de você poder descrever e capturar a maneira como o poder dominante enxerga grupos minoritários diversos. Outra expressão também do poder da literatura fantástica para a gente compreender o nosso mundo de hoje é uma pesquisa que, por exemplo, até o escritor de horror brasileiro, Oscar Nestares, ele divulgou na coluna que ele tem lá na revista Galileu sobre o efeito terapêutico do horror. Foi comprovada uma pesquisa que leitores de literatura de horror estão sabendo lidar melhor com a pandemia, com o isolamento social, que leitores de outro tipo de literatura, como, por exemplo, literatura erótica, literatura de fantasia e tal. Por quê? Porque o horror tem o sentido de preparar psicologicamente para essa subversão da realidade, para o momento em que você se vê evacuado e tudo mais. Nesse sentido, antes de pandemia, a literatura fantástica é a gente muito entender, por exemplo, quando você está dentro de casa, preso, principalmente quem mora sozinho, quem mora sozinho, às vezes, eu vejo muitas pessoas que vivem sozinhas, mas têm medo de se olhar. Tem gente que nunca para, está sempre no ritmo correndo, para não olhar para os seus próprios fantasmas interiores. Então, nesse ponto, eu até comentei isso, um bom conto de fantasma é a melhor terapia que existe para você poder lidar com seus fantasmas interiores. Quantos fantasmas lidam muito com questões de espaços, de confinamento. Então, nesse aspecto, a literatura de horror consegue oferecer também perspectivas, propostas também para futuros melhores. Isso na ficção científica você tem na expressão do solar punk, ou seja, de imaginar futuros em que a humanidade aprendeu a trabalhar com energias renováveis. E o Brasil tem liderança desse campo, do solar punk, tem vídeos lá no canal sobre isso. Então, é isso, tem diversas formas do fantástico abarcar a nossa realidade. Uma pergunta da Suzy aqui. Para o senhor falar um pouco sobre o papel da Mary Shelley como pioneira na literatura fantástica. Beleza. Alguém perguntou aqui o nome do Oscar, vou botar aqui no bate-papo, Oscar Nestais. Está aí, Oscar Nestais. Vamos lembrar que a Mary Shelley era filha do anarquista William Golden, da precursora do feminismo a Mary Bolsonaro-Craft, ou seja, era produto também, ela já nasceu prometida já. A Mary Shelley introduziu a ficção científica por meio do Frankenstein, ela tem todo esse pioneirismo e por que às vezes as pessoas perguntam, mas por que Frankenstein é a primeira obra de ficção científica? Porque essa é a primeira obra em que você vai ter de forma perceptível a influência da ciência sobre o ser humano, sobre a sociedade. A ficção científica ela nasce na primeira metade do século XIX porque é na primeira metade do século XIX que você vai ter o contexto apropriado por causa da revolução industrial de um mundo em que está sendo afetado diretamente pela ciência. Então, Frankenstein é a primeira obra nessa criação desse ícone moderno desse mito moderno de uma criatura que reflete bem a relação do ser humano com a ciência com suas próprias questões. Como eu falei, se fosse só uma história de terror não sobreviveria sobre 200 anos mas Frankenstein está aí porque ela aponta diferentes questões a visão a ciência masculina que o Victor Frankenstein usa em relação à mulher porque só a mulher que pode gerar vida então também está presente aí a crítica da Mary Shelley em relação à maneira que os homens enxergam a mulher então tem uma obra que tem diversas nuances então por isso que a Mary Shelley ela é sim uma das grandes nomes uma precursora da ficção científica. Outra do Walter Joaquim professor Walter Joaquim Lusvard existem estudos acadêmicos sobre a produção de fantástico gótico steampunk ficção científica nacional problematizando e contextualizando as obras no seu contexto de produção? Sim inclusive a última edição da revista Abusões Abusões é isso mesmo Abusões você vai lá digita Abusões é uma revista que ela é organizada lá na UERJ se você for no Google digitar revista Abusões de abuso mesmo Abusões você vai cair lá o último o penúltimo número foi inclusive uma edição organizada pelo Enes Tavares foi do Enes não vou lembrar foi do Enes do Roberto Souza Causo com essas visões da ficção científica nacional e aí lá eu tenho um artigo meu com esse percurso do steampunk e qual é de fato a importância e o lugar do steampunk dentro do Fantástico Nacional então especificamente sobre o steampunk tem isso também eu faço parte do grupo dos estudos do gótico que reúne pesquisadores de literatura gótica no Brasil a gente vai ter o quarto seminário gótico quarto seminário do gótico já está aberto no Facebook se você digitar quarto seminário gótico você vai ter que vai ser no sul em 2021 onde tem diferentes pesquisas aí mesmo lá na Busões se você olhar os números anteriores tem vários números dedicados ao gótico a ficção científica entre outros lá no Fantástico Cursos nos vídeos eu sempre faço alguma indicação de alguma obra e tudo mais inclusive para baixar agora mesmo lá na aba comunidade do Fantástico Cursos tem lá um livro que eu botei para baixar que foi organizado pelo André de Sena pesquisador da Fidel de Pernambuco então dá uma olhada lá na aba comunidade do Fantástico Cursos para quem mora aqui em Brasília pessoal daqui de Brasília a gente não tem muita produção científica relacionada ao Fantástico nessa abrangência toda e tal mas assim o pessoal da UERJ com nós do Insólito Insólito Ficcional todos os anos menos esse é realizado um evento um evento nacional e um evento internacional eu participo desde 2014 acho que é 2013 ou 2014 uma coisa assim um negócio assim e assim eu acho que seria muito interessante para quem quer para quem quer se aprofundar o Leandro ele está pedindo para o senhor repetir o nome Oscar eu botei aí eu escrevi aí no no bate-papo Oscar Nestares é N-E-S-T-A-R-E-Z Oscar sempre escreve lá para Galileão eu botei no bate-papo Oscar tem vídeo lá no canal com ele também Nestares N-E-S-T-A-R-E-Z as perguntas gente eu não consigo acompanhar aqui porque quando quando eu estou eu estou aqui acompanhando tentando acompanhar quando eu estou olhando para a câmera eu não vejo não sei se passou alguma ficou antes hoje que eu estou concentrando na Graciane é Nivea Nath K é? é porque foi você quem mandou né? bem a pergunta está desculpa eu estou falando com o microfone desligado sim ela perguntou no Youtube tá professor Alexander gostaria de saber em qual momento a literatura gótica chega aqui no Brasil obrigado pela palestra e pelos vídeos do seu canal obrigado agradeço pela presença olha o gótico no Brasil tem uma larga um largo caminho e principalmente obras que ainda tem que ser descobertas e mais estudadas tá? o gótico ele chegou na escola a única obra gótica que a gente aprende no Brasil é o é Noche na Taverna lá do Álvaro de Azevedo tá? mas vamos lembrar também que o Bernardo Guimarães também é um escrito inclusive é parceiro do Álvaro de Azevedo é o Bernardo Guimarães inclusive Bernardo Guimarães tem contos tem obras como por exemplo Orgia dos Duendes se você digitar Orgia dos Duendes você vai ver vai entrar com o poema que o Bernardo Guimarães ele mistura criaturas do nosso folclore com criaturas do folclore europeu então ali já tem ali já tem elementos do gótico então o gótico ele surge no final do século XIX por meio do Álvaro de Azevedo por meio do do Bernardo Guimarães sempre narrativas que vão vão usar muito inclusive desse espaço do espaço do europeu são histórias eles estão contando mas são histórias que usam ambientações francesas e tudo mais eu gosto muito do gótico já do início do século XX que ele já vem ele já vem misturado com outros elementos a gente no Brasil a gente tem muito uma coisa chamada gótico colonial que é uma coisa que eu pesquisei que eu pesquisei no fiquei um bom tempo pesquisando hoje tem a professora doutora Fabiana Belize que toca essas pesquisas que a gente vai perceber muitas narrativas que mostram o medo que pessoas da cidade tem em relação ao sertão brasileiro eu fiz um vídeo lá no canal sobre isso também inclusive foi numa palestra também sobre o gótico colonial que mostra por exemplo como é que as elites enxergavam o interior do Brasil o sertão da mesma forma que os ingleses enxergavam a Índia enxergavam a África e tudo mais é como um lugar que só vinha monstro você por exemplo tem ecos desse elemento de gótico em contos do Bernardo do Hugo de Carvalho Ramos pelo Caiapó Velho Hugo de Carvalho Ramos pelo Caiapó Velho você vai ter contos também do Casa Assombrada do Afonso Arinos também tem elementos desse gótico Boca Torta do Monteiro Lobato isso está em Europeis também ali tem muita visão da elite branca em relação ao povo eu gosto também muito de elementos góticos elementos decadentistas apresentados nos contos do João do Rio do escritor jornalista carioca João do Rio dá uma olhada isso está em domínio público dá uma olhada nos contos que está dentro da obra dele chamada Dentro da Noite Dentro da Noite João do Rio é só coisa sinistra Dentro da Noite inclusive é considerado o livro que concentra tem a maior concentração de taras da literatura brasileira Professor o Caio Luz Policar escreveu escreveu assim fez uma pergunta Professor Meirelles quais são os romances fantásticos brasileiros pioneiros mais importantes nesse momento inclusive está começando uma campanha no Catarse da editora Cartola com o primeiro romance de ficção científica no Brasil de 1875 chamado O Doutor Benignos é um romance que é muito influenciado pelo Júlio Verne e também pelo Espiritismo que estava chegando aqui ao Brasil nessa linhagem cardecista vindo da França tá então Doutor Benignos é o primeiro romance de ficção científica ou também A Rainha do Ignoto de 1899 da Emília Freitas ou seja uma mulher escritura cearense que inclusive saiu edição recente pela editora Wish que eu fiz o prefácio explicando porque que ela é a primeira obra de fantasia brasileira como é que ela é a primeira obra de ficção científica brasileira de autoria feminina tanto pelo quanto da temática da ilha mágica e tal como também da questão da utopia da utopia feminista tá então A Rainha do Ignoto também fica fica a dica assim desse desse início de literatura fantástica tá aí você já entra do século XX tem a esfinge também a esfinge do Coelho Neto que eu também tive o prazer de escrever o prefácio é uma edição da editora Legatus Legatus é o Coelho Neto a esfinge onde a gente vê muita influência do que a gente vai chamar de ciência gótica ciência gótica com o próprio Frankenstein é um gótico que ele vai se amparar ele vai se sustentar não no sobrenatural tradicional de demônios fantasmas mas na ciência nesse impacto da incompreensão da ciência diante da sociedade tá não posso esfinge não posso nem dar spoiler mas é um romance que é muito calcado também no espiritismo e também no Frankenstein tá a esfinge também é as distopias distopias do Monteiro Lobato aí também a Amazônia Misteriosa Amazônia Misteriosa que também vai ganhar uma nova edição pela editora Cartola Amazônia Misteriosa do Gastão Cruz que bebe muito do da temática dos mundos perdidos tem muito também de A Ilha do Tomorrou nele então é isso então é para repetir Doutor Benignos do Augusto Emílio Zaluar o Rainha do Ignoto da Emília Freitas a esfinge do Coelho Neto o apresidente negro também do Monteiro Lobato é é faltou a Amazônia Misteriosa do Gastão Cruz tá esses assim são os os eu tô falando esse aqui cobre da virada do século XIX até mais ou menos final do século XX é professor a Hanagem também perguntou exatamente sobre a Rainha do Ignoto a Rainha do Ignoto é considerada também gótica com elementos ela tem gótica com elementos no sentido de como as pessoas enxergam a Funestra né a Rainha chama ela de bruxa chama porque ela tem toda uma ela se esconde numa caverna esconde a caverna não né elas aparecem numa caverna e tal então ela tem muitos elementos daí e o que reforça também essa presença desses elementos mediúnicos ela 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 e as paladinas conseguem hipnotizar as pessoas e tal então tem uns elementos ali de gótico apresentados principalmente pela representação da mulher a mulher na literatura do final do século XIX era a fêmea fatale era a dama fatal que sempre levava os homens na perdição isso também está muito presente na literatura decadentista então nesse aspecto a Rainha do Ignoto tem esses elementos góticos professor assim é uma pergunta mas eu eu creio que o senhor a Larissa Helena ela está perguntando para o senhor se o senhor estará no curso do ano que vem em Florianópolis no seminário de estudos do gótico sim vou estar lá esse tem uns eventos assim que eu sempre me comprometo aí porque eu sou fundador do grupo né ao lado do Júlio França do Cido Rossi do Fernando Monteiros Barros do Zanini da Renata Firipov então eu sou um dos fundadores do grupo então nesse do Estúdio do Gótico e também lá no evento da UERJ é que tem todo ano do Vertente do Insólito eu estou sempre lá tá então esses daí são os oficiais tem uma outra aqui professor do Fabiano a professora Elizabeth Guilherme afirma que a ficção científica brasileira da década de 60 apresenta determinada expressão nacional a ficção científica brasileira a FC brasileira atual ainda tem essa preocupação se sim como aparece a ficção científica brasileira dos anos 60 já está bem marcada por a chamada geração GRD eu falo eu falo disso lá numa playlist chamada Fantástico BR é a playlist Fantástico BR os anos 60 inclusive pesquisadores americanos identificaram que a ficção científica no Brasil nunca abraçou a ciência como a ficção científica americana porque não tem ciência até os anos 60 não se percebia a influência da ciência na sociedade né a ficção científica ela vai ser ela sempre vai ter mas ela sempre vai se orientar a partir de que forma a ciência é percebida percebida no sentido de propor mudanças modificações na sociedade então a ficção científica no Brasil sempre foi uma pegada mais conectada a humanas mais conectada com as chamadas ciências humanas né mas é lógico também essas presenças para citar por exemplo um grande caso um grande conto do André Carneiro chamado A Escuridão A Escuridão que quando você vai ler você vai pensar assim porra o André Carneiro antecipou e sim o conto vem bem antes antecipou o ensaio sobre a cegueira do Saramago porque lá no Carneiro A Escuridão você também tem um mundo onde acontece o fenômeno e tudo fica nas trevas de você não enxergar nada nada nem sua visão se acostumar com nada e tudo mais eu não vou contar olha aqui mas e você não tem de fato uma explicação uma explicação do porquê que acontece aquele fenômeno essa questão da explicação do fenômeno é muito presente na ficção científica americana mas no Brasil a gente não tem muito essa questão nesse momento dessa preocupação de explicar o impacto dela sobre a sociedade e aí depois a ficção científica foi evoluindo nos anos 80 a gente já tem uma ficção científica mais vibrante é chamada academicamente é chamada segunda onda onde a gente vai ter muita presença de fanzines eu fiz lá uma live com o pessoal da segunda onda está lá o Veredas está lá no Fantástico dá para entender bem esse percurso a gente vai ter diferentes temáticas aparecendo a presença a influência do cyberpunk também no Brasil começa a aparecer nessa época nos anos 80 os 90 foi assim e aí no século 21 a gente já entra nesse contexto das mídias digitais a ficção científica brasileira hoje é muito marcada por uma multiplicidade de vozes tanto de uma ficção científica regional que aparece por exemplo no Nordeste ou no Norte no Nordeste a gente tem o Sertão Punk tem uma live que eu fiz lá com o pessoal que pensou o Sertão Punk ou seja que contesta essa visão que o Sul e Sudeste tem em relação ao Nordeste você tem expressões também da ficção científica praticada pelas pessoas da comunidade LGBTI que a mais ou seja é uma ficção científica que contempla diversidade diversidade sexual ou seja hoje você tem várias coisas também o afrofuturismo está presente no Brasil com escritores e escritoras negras produzindo contestando essa visão então hoje a ficção científica tem matéria-prima e tem expressões para todos os gostos está no canal indígena também indígena também exatamente como eu falei eu estou até para fazer uma live lá com o Fantástico do Centro-Oeste para falar disso você vê isso eu fiz uma live do Fantástico do Norte então assim é uma literatura é uma literatura riquíssima que incorpora elementos elementos do Norte tem Lovecraft misturado com criaturas do folclore indígena muita coisa boa professor deixa eu só ler aqui a pergunta do nossa quantas perguntas do Walter Joaquim Lusward qual a dica para quem está querendo iniciar o Estudo Fantástico Nacional ele diz aqui que está migrando da história para as letras venha meu filho além de muita leitura é claro olha você vai ter em contato acompanhar por exemplo tem que fazer um jabá dá uma olhada lá no canal Fantástico recursos que tem tem vários vídeos justamente para isso para quem começar todos os vídeos de lá é para quem escreve para quem pesquisa e para quem leciona então várias pessoas começam dão um ponto até por lá olha as revistas acadêmicas eu cito lá revistas acadêmicas eu falei da abusões aqui então tem uma enorme produção nesse sentido dá uma olhada também vai no banco de teses da CAPES vai lá banco de tese CAPES digita lá ficção científica olha o que vai aparecer né ficção científica então gótico olha o que vai aparecer entra no na por exemplo na Unesp para citar aqui na Unesp banco de tese normalmente as faculdades as universidades as mais antigas acho que tem pesquisadores do Fantástico elas tem nos bancos de teses dela tem tem dissertações e teses no na própria UFG na UFG Catalão lá no mestrado e doutorado em estudos da linguagem tem lá nas defesas e dissertações diversos materiais para quem quer pesquisar né tem no caso que fizeram orientação comigo né eu estou vendo ali a Leia e o Francisco ali assistindo a live por exemplo o Francisco foi pesquisando foi mestrando o meu de Senhor dos Anéis quem pesquisou o espaço da topofilia os elementos topofóbicos topofílicos no Senhor dos Anéis e tal está lá disponível a dissertação dele então é é por aí é futucar e qualquer coisa estamos aí lembrando gente Fantástico também além do do conteúdo do Youtube também está no Instagram é arroba Fantástico também é outro canal que vocês conseguem me contatar né tem conteúdos para lá também eu acho que seria interessante também para o Walter Joaquim ele entrar naquele naquele no CPL erge né professor e nas publicações porque as publicações do pessoal das publicações digitais do pessoal do Vertentes do Insólito Ficcional dos grupos do gótico né dos grupos de pesquisa do CNPq basicamente todas as publicações digitais estão lá para baixar e aí tem uma porção de de temas e você poderia buscar os temas dentro de cada um dos pesquisadores os pesquisadores tanto do Vertentes quanto do Estudos do Gótico eles estão espalhados pelo pelo país tem vários pesquisadores professor Alexander é um professora Renata mas estão assim pelo país todo pelas cinco regiões do país e aí eu acho que seria interessante nesse sentido ir até o cpl.org e aí você você buscaria justamente os estudos do Vertentes do Insólito Ficcional lá beleza alguém perguntou o link do canal não sei se é do Fantástico Cursos ou o canal da Uniplan eu botei também o canal eu acho que é do Fantástico Cursos professor tá então tá aí eu botei no bate-papo aí gente é mais perguntas? tem alguma outra pergunta gente? porque tiveram muitos comentários aí eu fui passando comentário por comentário pra achar as perguntas mais alguma pergunta? professor eu não sei se o senhor conhece aí é uma pergunta minha eu não sei se o senhor conhece mas tem um quadrinho do Bill Bill em inglês né que ele é muito ele é muito ele é muito aproximado com o original em inglês com o texto original em inglês e aí o senhor já viu esse quadrinho? não eu não vi não mas olha tem quadrinho tem inclusive tá até lá no Aldo Estante tem jogo de tabuleiro tem filme tem desenho tem diversas adaptações cinematográficas eu vou mandar para o senhor eu vou mandar para o senhor ele eu achei ele super assim super parecido com uma adaptação muito parecida com o original uma pergunta minha a professora Filipe Gregori que é escritora também que é romancista também ela tem me chamado a atenção por uma por um elemento que ela coloca nas narrativas das guerras da guerra das rosas dela que ela faz uma porção de narrativas históricas romances históricos sobre a guerra das rosas e ela nos primeiros livros dela no The White Queen ela vai colocar a melusina e ela vai colocar exatamente aquele elemento da mulher do lago e tal ligada ao lago e ela faz meio que uma reescrita e exatamente isso que os meus alunos da literatura inglesa que a gente vai analisar meio que uma reescrita de como Shakespeare o Shakespeare que tinha como mecenas a rainha Elizabeth tudo coloca o Ricardo III e como o Ricardo III é visto no norte da Inglaterra porque ele é adorado no norte da Inglaterra mas ele é colocado como um monstro deformado e tal no Ricardo III dele como é que como é que essas mulheres aparecem a Banshee mesmo se Walter Scott vai retratar a Banshee como é que esses elementos do feminino às vezes eles são tão tão dilacerados de geração em geração porque são gerações diferentes uma escrita do século XIX é bem diferente de uma do século XVIII mas mesmo assim os elementos do feminino vão sendo dilacerados né pois é inclusive você falou daí da melusina lá no canal eu fiz uma eu tenho uma live com a com o canal ai meu Deus vou esquecer agora desculpa mas tá lá uma live que eu participei que foi o debate foi sobre a melusina o impacto da melusina o dessa figura monstruosa da mulher né e é esse que é o ponto Graciane essa questão aí da representação da mulher da mulher passa pelo fato de que a mulher é o primeiro monstro toda mulher é monstruosa se a gente pegar o sentido de monstro o monstro é etimologia o monstro é o que mostra alguma coisa o monstro é um desvio então se você pegar desde lá do conceito do aristotérico você vai ver que o próprio Aristóteles já colocava que a mulher é o desvio do homem o homem é referência então a mulher é o desvio eu nem preciso falar o quanto as mulheres se percebem também é perigoso ser mulher mesmo no século XXI de andar pelas ruas do jeito que é olhada do jeito que é tratada por conta disso isso acaba adquirindo presença no cristianismo no islamismo a gente observa muito bem esse lugar do pecado atribuído a mulher e na na própria isso é algo até que eu falo lá dentro do curso que o monstro mostra mas também você vai ter essas questões apresentadas nessa perspectiva dos mitos e das lendas a própria fada que eu comentei anteriormente a fada tem esse lado bonitinho que a gente pensa em fada e tal mas as fadas são incorporações da natureza e a natureza tem o seu lado bom e também tem o seu lado ruim a própria celebração do Sam Raimi do Halloween já aponta para isso a natureza te dá a vida te dá o fruto mas também te mata numa tempestade num raio e tal as fadas também tem o seu lado sinistro isso é uma coisa que ninguém nunca vê mas elas também pegam peças elas também podem matar o indivíduo a Banshee é uma fada a Banshee é a chamada fada negra se você ouviu o choro de uma Banshee os gritos dela é porque alguém da sua família ou você mesmo vai morrer eu faço essa análise porque o Borges faz essa eu não lido apenas com o Fantástico em inglês eu lido com o Borges trabalhando com a crítica do Fantástico e com o Borges reescrevendo algumas narrativas que são do Fantástico e aí ele reescreve a lenda da Banshee citando o o Sir Walter Scott e quando ele trata a Banshee ele trata a Banshee de uma forma ao mesmo tempo que muito respeitosa ele coloca a maneira como ela é compreendida pelas culturas e aí eu faço exatamente essa análise da Banshee sim isso atravessa essa questão da mulher ser perigosa isso está presente na fantasia são as mulheres que são as damas dos reinos que levam os homens que mantêm tem várias narrativas medievais de homens que acabam adentrando reinos encantados e lá eles vivem séculos sem saber que estão vivendo séculos ou seja a gente perde a noção de tempo porque o tempo no reino das fadas se passa diferente em relação ao nosso tempo isso depois também penetrou no gótico no gótico as mulheres também tem esse papel de estar no começo elas aparecem como vítimas do poder do patriarcado mas com o tempo elas também vão ganhando corpo nas próprias criaturas o elemento do vampiro o vampiro a própria personagem do vampiro o primeiro vampiro é feminino a origem do vampiro nos mitos ela já aponta para uma certa incompreensão sobre o corpo da mulher a mesma mulher que nutre a vida é a mesma mulher que também sangra todo mês que diabo que é isso então como é que esse sangue que é o símbolo da vida está jogando então a mulher sempre foi associada com um ser de fronteira como um ser que lida tanto com a vida tanto também com a morte e a bruxa vem também nesse contexto a bruxa ela vem dessa conexão com a natureza dessas primeiras dessas parteiras dessas bezendeiras dessas mulheres que sabiam manipular ervas essa ligação toda com a natureza que acabavam desafiando o poder institucionalizado da igreja católica medieval de homens então é lógico que daí vai muito apresentado vai muito apresentado disso tem também lá no canal fantastic cursos uma playlist tem também a playlist lá do bruxas onde eu vou mostrando diferentes aspectos porque que o nariz da bruxa é grande e torto de onde que saiu a origem do chapéu da bruxa porque que as mulheres porque que a e a própria análise essa questão que eu falei do monstruoso que também está lá no curso como o que o monstro mostra também está lá no tem um vídeo sobre a mulher né como é que o diabo se conectou com o feminino é professor tem uma de Samuel Souza aqui que ele pede para que o senhor professor fale um pouco mais sobre o Arthur Conan Doyle e o Sherlock Holmes nesse contexto de literatura vitoriana gótica é porque ele está fazendo um TCC nessa área beleza então dá uma olhada como é o nome dele é Samuel Souza Samuel depois dá uma olhada lá no canal porque inclusive eu boto uns materiais para baixar lá no vídeo que eu fiz sobre porque que o gótico é irmão do romance do conto de detetive do romance policial agora vamos lembrar qual título que eu botei tá mas até a silhueta do Sherlock Holmes lá exatamente nisso o romance detetive o conto detetive que tem sua origem com o Edgar Allan Poe lá com os crimes da Uamorg e se disseminaram na Inglaterra vitoriana tem muito a ver com essa decadência da cidade né à medida que as cidades o povo já tinha observado isso mas na Inglaterra é que foi mais mais visível isso por conta da Londres vitoriana essa aí as mesmas ruas que também caminhavam de ex equipador em 1888 então o romance o conto de detetive vai surgindo esse contexto do inchaço das cidades e da necessidade de se buscar ordem pra isso e aí nesse ponto que a literatura gótica e o conto de detetive revelam sua afinidade elas são irmãs por quê? porque no conto de detetive e também no romance gótico o que a gente tem? a gente tem primeiro um mundo normal e aí aparece o monstruoso no conto de detetive acontece o crime e aí o resto da narrativa é uma tentativa de você acabar com o monstro perseguir o monstruoso pra restaurar a ordem no conto de detetive você tem a figura do detetive que é o agente representante da ordem que vai tentar solucionar o crime porque quando você soluciona o crime você encontra o criminoso você restaura o equilíbrio na sociedade né? então nesse aspecto de que a própria criminalidade decadência esse entendimento das mentes criminosas tinha um criminalista italiano o Cesario Lombroso aquele que veio com essa ideia que porra pobre já tem uma tendência pra criminalidade olha a cabeça dele o formato então esse discurso científico encontrou muita apropriação no conto de detetive e também no gótico né? então é por isso que os dois são irmãos mas eles são produtos diretamente dessa decadência do contexto urbano e o Conan Doyle foi mais sobre capturar lembrando que o Doyle também escreveu outras histórias de terror escreveu também famosa literatura de mundos perdidos né? inclusive ambientada no Brasil com o mundo perdido eu não lembro se é 1912 1915 então é um escritor também fantástico de fato é professor aqui a Suzy dizendo pro senhor que o senhor sempre arrasa o senhor sempre arrasando e a Ana Rosa Aparecida Santana Martins perguntando ao senhor professor qual a sua opinião sobre a obra da Júlia Lopes de Almeida a considera gótica? gótica? é gótica essa daí Júlia Lopes de Almeida que foi tão negligenciada participou das discussões lá da Academia Brasileira de Letras mas na hora lá o professor de Assis Polho Neto e o povo deu pra trás e resolveu adotar também a premissa francesa de não aceitar mulheres mas o que a instituição de homens não deu pra ela a arte dela a fez que a fez imortal por meio dos seus contos tem um pra quem quer conhecer a Júlia Lopes tem uma edição inclusive da Dark Side né Medo Imortal tem um conto da Júlia Lopes se não me engano é o Porcos é o Porcos não vou lembrar mas a Júlia Lopes tem a coletânea dela mesmo ai meu Deus porque são 30 narrativas curtas e é gótico inclusive de horror até o talo né eita apareceu aqui compartilhando tela não apertei nada não ah tá bom não apertei nada não mas a Júlia Lopes é gótica inclusive fica a dica ai como é que se dá essa questão como é que o gótico da Júlia Lopes escrevendo nesse contexto das primeiras décadas do século XX dialoga com as escritoras góticas do final do século XIX né então é um bom ponto de pesquisa ai eu peguei uma professor uma orientanda de iniciação científica o ano passado em que ela fez de 2018 2019 em que ela fez uma comparação entre a Anne Hadcliffe e a Júlia Lopes de Almeida exatamente nessa passagem né do século final do século XVIII pra início do século XIX e a Júlia Lopes de Almeida final do século XIX início do século XX e ela falava e era justamente com estudos do gótico eu procuro fixar as minhas pesquisas sobre essa essa questão tem o Fabiano disse que tá falando pro senhor aqui só um pouquinho gente porque são muitas são muitas mensagens professor você citou o conto A Escuridão de André Carneiro também tem o conto A Espingarda também é do André Carneiro no qual aparece um homem vagando por um mundo pós-apocalíptico muito semelhante ao livro Eu Sou a Lenda e diversas outras narrativas com a mesma temática acredito que o Brasil tem que ser redescoberto parabéns pelo fantástico cursos e pela ótima palestra muito obrigado tem uma chá de assistir em conto pós-apocalíptico? sim aqui o Matheus professor Matheus Santana professor qual obra o senhor indica para quem deseja iniciar na leitura do gótico? Bom eu sou suspeito a falar por exemplo eu começaria pelos clássicos aí você escolhe qualquer um que você quiser ou Frankenstein ou Badge que o Monstro ou Retratos Dorian Gray ou Drácula em sala de aula por exemplo eu trabalho pelo tamanho pela questão do tempo porque afinal de contas eu tenho que abarcar vários séculos eu sempre trabalho com o Magic o Monstro isso inclusive é uma coisa que o Stephen King já tinha comentado sobre isso também Stephen King comenta sobre isso dos clássicos dos clássicos góticos quando eu falo clássicos góticos ele está comparando com Frankenstein e com Drácula o Stephen King considera o Magic o Monstro mais bem escrito pela concisão pelo impacto também e o escritor americano também o John Fowles considera o Magic o Monstro o guia de viagem para o mundo vitoriano porque lá dentro você encontra todas essas coisas que eu falei aqui do mundo vitoriano a paranoia com o sexo a questão da influência da teoria da evolução o preconceito em relação às classes mais baixas também você tem o resgate de temáticas retrabalhadas temáticas medievais no caso aqui a lenda de Fausto do pacto diabólico essa questão dos alquimistas então está tudo ali no Magic o Monstro então se você quiser uma ordem isso começa com o Magic o Monstro e daí você você vai passa para o Drácula já é outra pegada já tem elementos do gosto colonial o retrato Dorian Gray já é um gótico barra decadentismo está muito impregnado desses elementos aí também e o Frankenstein que é já no início do século que é o divisor de águas a Larissa Lena Marra perguntou para o senhor o que o senhor acha das obras do Sidney e eu acho que é Sidney Sheldon olha não tive o prazer de ler mas eu não tenho nenhum preconceito desculpa porque assim está muito difícil ler todas as exato isso é uma questão muito forte porque como pesquisador de literatura fantástica isso é muito eu sei muito bem eu sei muito bem o que é você encarar preconceitos em relação a literaturas específicas hoje por exemplo eu vejo gente que gosta de literatura fantástica por exemplo com preconceito com relação a quem gosta de literatura erótica que é a literatura hoje inclusive que é uma das que mais vendem eu venho de uma época que na faculdade eu falava nos anos 90 que ia pesquisar literatura fantástica o pessoal falava isso é maluquice isso é coisa de criança isso aí não serve para nada isso é desperdício isso não é literatura isso é paraliteratura subliteratura esses termos aí que alguns críticos usavam então é importante você saber que cada literatura ela responde as nossas necessidades de um determinado momento isso até isso até falo lá dentro do outro curso do Fantástico Curso como criar histórias que vendem disso a história a missão de uma história é responder a uma pergunta e resolver um problema qual o problema que a sua história está resolvendo então se as histórias do Sidney Sheldon da Agatha Christie sem mais as obras de literatura erótica isso resolve um problema se as revistas as histórias da Bianca Sabrina resolve beleza está cumprindo o papel de resolver o problema da pessoa naquele momento na minha dissertação eu colocava exatamente essa questão da paraliteratura porque eu trabalhei com algo que era tido pelo menos na universidade onde eu estou porque não tem nenhum grupo de pesquisa nem grupo de pesquisa nem linha nem nada sobre o Fantástico essa questão da paraliteratura porque eu trabalhava eu trabalhei com o William Gibson a partir das críticas do Borges sobre o Fantástico e tudo mais então assim você encontra muita mas muita muito empecilho porque você quem trabalha com literatura fantástica quem está aqui é porque se interessa por esse tipo de literatura demais então você vai ter alguns empecilhos na academia do tipo aquele pessoal que gosta de ser o que eles digam que é clássico e não sei o que e vai te dizer que de repente essa literatura é menor ou menos importante e tal só que assim a obra de arte ela não está aqui para ser mais importante ela tem ela tem ela tem um fator estático ela tem uma função social também se de alguma forma como o professor falou ela te toca então pesquise sobre ela exatamente eu recebo eu recebo no canal muita mensagem de por exemplo estudantes no norte do Brasil que estudam em algum lugar que não tem pesquisador de literatura fantástica dizendo que ia falar sobre o fantástico Machado de Assis professores diziam para isso Machado de Assis nunca escreveu literatura fantástica então tem um desconhecimento que eu até omito eu nem culpo esses professores e professoras porque é da nossa formação a formação em curso de letras não contempla essas questões de literatura fantástica no máximo vai vir uma especialização no mestrado então passa batido ainda nessa questão de cânone mas os próprios escritores do cânone é muito difícil um escritor canônico que não tenha enveredado pelo caminho da literatura fantástica você pensa aí no a Luís Azevedo por exemplo falado com o Cortiço por aí também que é um marco do naturalismo e tal ele também escreveu a Mortália de Alzira e dialoga diretamente com o Morta Amorosa que é um clássico da literatura de vampiros o Thiof e o Thier então é muito importante você saber gente como eu falei teve essa pergunta no início literatura fantástica hoje é a literatura mais alinhada com esses tempos absurdos que a gente vive de pandemia de manipulação da verdade de perseguição a grupos minoritários de você entender o impacto da ciência os pequenos horrores também que vão minando nossa sanidade e também a necessidade que a gente tem de buscar outros caminhos outras alternativas outros mundos então quem quer pesquisar literatura fantástica seja bem-vindo e bem-vinda hoje ela tem acolhimento acadêmico eu ouso dizer eu ouso dizer inclusive que é uma das mais fortes em estudos acadêmicos de hoje isso eu vejo pela presença lá do meu grupo de pesquisa que acolhe várias várias universidades então vai com tudo e assim eu acho que o interessante é que a gente tem no centro-oeste para quem é do centro-oeste a gente tem quem é estudado na tradição literária e quem também é estudado na literatura fantástica como sendo do fantástico que é o próprio José da J. Veiga ele é assim ele tem elementos do fantástico nos contos dele nos cavalinhos de plato e planta ele vai fazer isso muito bem tem um prefácio que o Silviano Santiago faz aos cavalinhos de plato e planta que ele vai marcar cada um desses elementos que são elementos meio que do do mítico como ele vai chamar e tal mas são muito interessantes e seria interessante também trabalhar com os ruminantes né aqueles elementos daqueles bichos que de repente durante a ditadura acho que é uma é uma narrativa que tem ainda muito a ofertar já ofertou muito tem muito a ofertar mas ainda é pouco é pouco trabalhada por algumas instituições e é forte exatamente exatamente então tem o você falou do J. J. Veiga J. J. Veiga mesmo Murilo Rubião são escritores nacionais impregnados do fantástico desse realismo mágico também está aí é um representante bem ligado ao brasileiro e aí gente mais alguém nós não matamos ninguém de fome espero mas eu acho que está muito interessante eu queria tirar um print aí dessa tela com o pessoal ligado aí com essas câmeras vão poder postar aí tem a câmera gente mostra o rosto vão postar aí nas redes do Fantástico Cursos aí dá para agradecer passam como a Uise soltem o cabelo soltem o cabelo digam bem comigo e vai amanhã eu vou começar com as aulas na graduação online lá na UFG essa retomada eu até comentei com o pessoal as aulas começam oito da manhã já falei para eles que aí eu ver todo mundo com remelo no olho cabelo despenteado que é isso aí oito horas da manhã agradecer muitíssimo meninos e meninas aí pela presença quando precisar é só postar lá no Fantástico Cursos estou no YouTube também lá no Instagram no Twitter na Facebook e tudo mais tá? obrigado muitíssimo a presença de vocês então deixa eu tirar um print aqui né? fazendo aí uma beleza gente muito obrigado pela presença de vocês tá? show beleza gente do Agaciane estamos aí professor obrigada obrigada a todas e todos desculpem se assim demorou um pouquinho para começar tá? convidar vocês para os próximos para os próximos para as próximas palestras tem duas que na próxima semana tem duas que tratarão especificamente sobre a questão das Olimpíadas de Língua Portuguesa né? e trabalho com a literatura na série sinais do ensino fundamental isso é bem voltado para o pessoal de letras principalmente aquele pessoal que está assim com algumas dificuldades em sala de aula tem uma sobre a BNCC provavelmente aquela data do dia 16 eu vou ter que mudar por conta de programação da própria professora porque ela tem ela coordena um centro de formação de professores é possível que possa mudar se eu mudar eu vou avisar lá no site tá bom gente? e o do professor Cláudio que vai ser a próxima né? porque isso dá literatura africana né? porque isso dá os escritores africanos até porque eu procurei eu busquei muita muitos textos né? brasileiros sobre os escritores africanos de língua portuguesa e a gente fica sempre muito citando os europeus e a gente esquece que a gente tem muita gente no Brasil para citar também então são duas que vão ser sobre a questão da ancestralidade na literatura africana a tradição literária africana e o porquê estudar esses escritores porque não sei se vocês sabem mas uma das uma das grandes editoras do país né? da nossa área ela acabou de soltar os livros né? da Carolina Maria de Jesus todos os livros da Carolina Maria de Jesus e tal e eu não sei vocês mas eu pouco trabalho e não tenho nenhuma nenhuma programação de currículo sobre autoras ou autores negros no ensino médio por exemplo para preparação para vestibular ou qualquer coisa do tipo então acho que a gente precisa repensar essas nossas nossas práticas por isso o ensino e atualidade dos estudos literários e aí por último professora Renata Felikov que vai nós iniciamos com o professor Alexandre Meirelles e vamos fechar com a professora Renata Felikov falando sobre o Paul que é o precursor né? narrativas de terror de horror de mistério e tal toda essa aura que o Paul tem e aí Renatinha a gente feliz Renatinha Felikov a gente feliz uma autoridade de Edgar Allan Poe eu não gosto que eu faça isso não mas ela é enfim né? mas ela é porque ela faz uns trabalhos muito legais e aí eu gostaria só que de convidar vocês e esqueci de fazer uma de falar uma coisinha que eu acho que é importante para o pessoal que só quer participar especificamente dessa dessa live a live vai ser enviado certificado por cada uma delas para quem participar de todas porque todas vão ser com inscrição pelo YouTube vou passar os links porque o link muda gente de acordo com o nome da palestra que eu coloco o link vai mudar porque quem gera é o Zoom então é provável que o link mude que não seja esse mesmo link tudo bem? daí quem for participar de todos o quantitativo de horas do certificado é de 20 horas tá? e o quantitativo de horas do certificado da live de hoje é de 2 horas ok? porque aí quem for participar só de uma ou duas ou três vai ter de acordo com a quantidade de lives que participou e tinha algumas pessoas perguntando sobre a questão de frequência frequência é aquela velha e boa questão do relatório o Zoom ele gera um relatório da sua participação mesmo que você fique entrando e saindo ele gera um relatório de quando você entrou e de quando você saiu também tá bom? e aí quanto a isso vocês podem ficar assim calmos só peço um pouquinho de paciência pra vocês em relação a quantidade de certificados porque são muitos muitos mesmo e tem o pessoal do YouTube o pessoal do YouTube a Nívia tava no YouTube enquanto eu tava aqui porque ao mesmo tempo que eu tava respondendo vocês tinha gente mandando mensagem no WhatsApp mandando mensagem aqui no privado do chat e ligando o ligando o microfone enquanto o professor falava então eu tinha que desligar aqui ler aqui e ler aqui e aí vocês me desculpem se foi muita coisa ao mesmo tempo tá? Professor Gaciane deixa eu só responder uma última perguntinha rapidinho da Sarah pra não sair daqui a Sarah tá perguntando ali sobre a questão da problemática na questão parental do personagem Grindel em Beauf inclusive Sarah isso aí eu gosto da versão do filme do 2005 do com o Neil Gaiman que foi roteirista porque justamente ele aborda isso né? porque a questão é que o Grindel vai lá e mata geral toda noite na corte do Rolfger e não toca no Rolfger Rolfger já é um velho e tal então essa é uma questão que é aberto não tem uma resposta oficial mas o Neil Gaiman brinde com essa possibilidade especulando será que o Rolfger não seria pai do Grindel né? ou seja também também ou seja ele se deitou com a mãe de Grindel pra poder essa questão de poder e tudo mais então é a gente fala assim academicamente e no texto mesmo não tem nada que indique que o Grindel só fala que o Grindel é filho de Cain e tal mas é aberto o parentesco o parentesco dele né? normalmente os monstros no geral surgem das trevas são criações do demônio abertores do demônio antigamente eram filhos de Lilith a primeira mulher de Adão dentre outras coisas né? mas é no texto não tem nada que aponte pra isso tá? por fim lembrar também gente que se você quiser receber novidades aí no smartphone de vocês e você está no Telegram lá nos vídeos do Fantastic Cursos tem um link também pro canal do Fantastic Cursos no Telegram é um grupo fechado ou seja não vai ter aquela porrada de mensagem igual tem no WhatsApp é fechado você só recebe mensagens minhas de novidades livro pra baixar edital de evento edital pra quem quer escrever tá? então lá nos cursos lá nos vídeos do Fantastic Cursos tem o link pra entrar no grupo do Telegram tá bom? e é isso Gassiane Nívia também mas uma vez Sara Miranda não é? Sara Miranda não é? me orientando me orientando de TCC professor aqui pessoal agradecendo aula maravilhosa a Uise dizendo que o professor Cido Rossi o orientador dela é a professora Renata Filipov professora dela no curso que ela ama muito Matheus eu não vou ficar falando pro pessoal se inscrever no canal do Uniplan não gente vou falar então gente se inscreve no canal do Uniplan vai lá pra dar a força porque assim já tem muita porcaria no Youtube vamos valorizar quem quer fazer um bom trabalho então se inscreve lá no canal do Uniplan sabe o que é gente? porque assim o Matheus ele tem essa mania ele é super Youtuber e eu não tenho isso eu não consigo fazer isso mas enfim estamos começando agora o canal muito, muito, muito muitos agradecimentos mas tem muitos agradecimentos mesmo aqui pessoal agradecendo o acolhimento de nada gente disponham o que vocês precisarem mandem e-mail professor dizendo aqui que agradecendo ao senhor que a literatura realmente toca muito a alma e agradecimentos e agradecimentos e vários mais outros agradecimentos acho que para todos muito obrigado por estar aqui até meio dia e 13 hora do almoço e está todo mundo aqui uma galera muito obrigado a todas a todos espero que vocês estejam conosco na semana que vem na nossa próxima live vocês estão todos convidados vou fazer igual o Matheus youtuber da vida vão lá no canal do Uniplan se inscrevam lá no canal do Uniplan e ativem o sininho porque na hora que começar a live ela já vai o sininho já vai indicar para vocês que está começando tá bom professor muito obrigada obrigada por toda a sua disposição por ser tão generoso pela generosidade por receber minhas orientadas em catalão por ser essa pessoa que é muito simples que apesar de toda uma caminhada acadêmica o senhor é um dos professores mais mais abertos que eu já conheci assim professores fora da da Universidade de Brasília de fora do meu do meu nicho um dos professores mais abertos que eu já conheci muito obrigada e muito obrigada por toda a colaboração muito obrigado agradeço mais uma vez aí parabéns Graciane Matheus aí também pelo YouTube pelo trabalho realizado aí pelos eventos com a honra estar abrindo essa sequência de palestras tá não percam daí não percam a da Renatinha Renatinha gente feliz Renatinha Filipov palestra do Adgalampou e muito obrigado gente sucesso aí para o evento para o evento